Começa agora, Prosa Criativa, um programa que pensa fora da caixa, entrevistas, reflexões e entretenimento. Prosa Criativa, apresentação Arlete Dalpino. Prosa Criativa. Não sei se vocês estão vendo direito, mas eu não sou Arlete Dalpino, né? Às vezes pode até confundir o pessoal do Prosa Criativa, pode até confundir, mas não sou Arlete. Arlete vai aparecer depois. Nós somos, eu e o Rui, aqui nosso amigo, somos fundadores do programa da Rádio Vivência Espírita, somos fundadores do programa Vivência Espírita. No ano de 2004, nós começamos com um sonho, eu e o Rui, que era de levar conhecimento da doutrina espírita, sempre os elitismos para as pessoas, para a nossa região. E esse sonho se concretizou e nós estamos completando aqui agora, no dia 18 de janeiro de 2021, 17 anos. Então, nós já estamos dentro da casa dos 17 anos no ar. Começamos na Rádio Bandeirantes, aqui de São José dos Campos. Trabalhamos também na Rádio Piratininga, na Rádio Rio São Paulo, Rádio Conecticar. Então, nós passamos por várias, Rádio Estadão, tudo isso aí. Mas o nosso sonho era nós termos o nosso estúdio, nós criarmos. Aí depois chegou o Rodrigo Costa, com essa parte tecnológica toda, nos ajudando. Fundamos a parte, então, de vídeo também, colocando na internet, tanto a rádio como a parte de YouTube, de Facebook. A rádio, então, se concretizou. Hoje, na nossa rádio, funciona 24 horas por dia. Mas por que nós estamos aqui hoje? Justamente para fazer essa abertura, para homenagear a Arlete, para homenagear a Cacau, para homenagear a Bárbara, para homenagear o professor Arnaldo e muitas outras pessoas que fazem parte dessa família do Prosa Criativa. Porque no dia 27, depois da manhã, eles estarão completando um ano aqui na nossa Rádio Vivência Espírita e na nossa mídia Vivência Espírita. E nós ficamos muito felizes com isso. Por quê? Porque eles foram os primeiros. Depois da gente, para concretizar, para começar a dar andamento nesse sonho que eu e o Rui tivemos lá atrás, eles chegaram. A Arlete chegou fazendo alguns programas sobre a mãe girafa. E nós percebemos que ela tinha potencial para fazer, para dirigir um programa e convidamos e ela topou de cara. Quer dizer, o programa Prosa Criativa não é um programa espírita. Mas, para vocês terem uma ideia, foi os primeiros que chegaram junto conosco foi para fazer esse programa. Porque, como nós dissemos no começo, não é proselitista. Então, tudo que eles falam aqui conosco é espiritualista para nós. São coisas importantes, exatamente para aguçar um pouco mais os nossos pensamentos, os nossos pensamentos de pensar um pouco diferente ou deixar que coisas novas surjam nas nossas mentes. Então, é pensar fora dessa caixinha que está aí, que é a ideia do programa, é exatamente essa. Que as pessoas vejam algo diferente, pensam coisas diferentes. Nós estamos muito felizes com o Prosa Criativa aqui no nosso Vivência Espírita. E temos o Carlinho também, que vai falar um pouquinho para você, que chegou aqui por último conosco também, que faz parte do nosso programa. Rui? Eu só tenho que parabenizar esse pessoal todo que tiver a coragem de vir aqui no nosso participar com a gente do Vivência Espírita, porque o nosso objetivo do Vivência Espírita era justamente para desmistificar o que as pessoas dizem que conhecem de espiritismo, as pessoas que falavam de um monte de bobagem. Só que nós viemos aqui justamente mostrar a beleza que é da doutrina espírita e também fazer uma nova rádio, uma rádio com mensagens positivas, mensagens de amor, de carinho e de crescimento espiritual. Então, nós desejamos ao grupo aqui da Prosa Criativa muita paz, muita tranquilidade, que permaneça por muitos e muitos anos junto com a gente. Carlinhos? Obrigado, Rui. Agradeço ao Jorge, agradeço ao Rodrigo, devo estar participando desse grupo maravilhoso e queria dizer para a Arlete, para a Cacau, para a Babi, para o professor Arnaldo que Prosa Criativa é um programa que traz sempre bons entrevistados, trazem bons temas e que fazem com que no domingo as pessoas, durante o preparo do almoço, possam assistir temas maravilhosos e gratificantes onde eles tiram tudo de dentro da caixinha e trazem para o coração de todos nós. Que Deus abençoe e parabéns por mais um ano de programa. Deus abençoe a todos. E o Rodrigo, que entrou depois, né, Jorge? Mas ele que fez uma série de revolução no nosso programa, né? Exatamente. Sem ele a gente não consegue tocar mais o programa, não. Espero que ele fique aí. Eu sou o estagiário, o eterno estagiário, né? Comecei no programa aqui do Vivência também. O Jorge me convidou, né? O programa acontecia na Conect Car FM, depois mudou para a Rádio Estadão, depois mudou para a Rádio Conect Car de Volta, ah, não, foi para Piratininga, Super Rádio Piratininga. E hoje a gente concretizou, né, o sonho. Hoje não, faz, fez um ano, né, em setembro que a gente concretizou de montar o estúdio e a gente montou a própria rádio, né? Então, para mim, foi um sonho também. Estou aí há seis anos no programa Vence Espírito, o programa tem 15 anos, né? Então, para mim, foi uma grande alegria, porque o carinho que eu tenho pelo Arnaldo, pela Arlete também, é muito maior, né? Então, para mim, eu fico muito feliz, né, desse programa estar sendo feito um ano, porque, para mim, eles são duas pessoas muito especiais e também todas as outras que eles trouxeram, que fazem parte também do programa, a Cacau, a Babi. Para mim, foi muito bom conhecer todos vocês e a alegria que acontece aqui, né? Então, a gente vai, depois do programa, a gente chega aqui, tinha uma, a mesa completa de palhaços, a gente chegou um dia aqui, tinha até cachorro, né? Bicicleta. Tinha bicicleta aqui dentro do estúdio, então, a gente acha muito legal isso, né? Então, o pessoal fica preocupado, será que a gente pode? Não, pelo contrário, acho que a gente tem que fazer isso mesmo. A gente só ficou conversando entre a gente, será que eles vão fazer um programa de cavalo um dia? A única preocupação, a nossa, foi essa, né? A girafinha da Alécia está aqui, vai que ela vai no zoológico e traz umas duas girafas. É, então, aí, acho que não vai caber a girafa entrando aqui dentro. Mas a gente fica muito feliz, né? De estar podendo participar, né? E estar dentro desse um ano de prosa criativa também, pensando fora da caixa. A gente que agradece aí o carinho de vocês. Nós que agradecemos. E só para a gente encerrar aqui, né? Nós vamos... Uma coisa era muito legal quando nós estávamos na rádio, principalmente eu e o Rui, porque ninguém precisava ver a gente, né? Então, a gente tinha... A audiência era grande. A audiência era muito maior, porque não precisava ficar olhando. Depois que nós passamos para o vídeo, o negócio deu uma caída, né? E, para melhorar, então, nós vamos chamar a Arlete e a Cacau para vir aqui para comandar o programa, porque, pelo menos, o visual vai melhorar muito bem aqui no programa. Grande abraço a todos vocês. Um bom dia para vocês. Muita paz. E que esse programa possa ser abençoado sempre pelos propósitos. Amém. Obrigada. 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 Muito bem. Obrigada, viu? Agora é com a gente. Inscreva-se para vocês. Bem, amigo. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada, viu? Gente, quantas emoções. Você sabe que eu sou a manteiga derretida. Já fiquei debulhando em lágrimas ali, né? Cacau, né, Babi? Essas palavras foram tão fortes e realmente de grande conexão. Não há como duvidar do quanto isso vem agregando valores para todos nós, né? Quem já passou por aqui, quem teve que se afastar, que mantém-se dentro dos nossos corações, que mantém dentro de nossas lembranças mais positivas, né? Então, hoje a bancada está um pouco recheada. A gente está um pouco abusando aqui sem máscara. Espero que Deus nos proteja nessa data de hoje. Na verdade, faltam dois dias para nós celebrarmos mesmo, mas estamos fazendo essa celebração antecipadamente porque você existe, porque você está conosco, porque você se comprometeu a vir aqui nessa programação, porque esse sonho, mesmo sendo voluntário, ele é muito importante e me mantém muito fixa nos meus propósitos de levar o amor para todas as pessoas. Eu fico muito animada com essas garotas que estão ao meu redor, com o meu marido que me apoia, e então eu queria dizer muito obrigada, mas muito obrigada por você estar aí conosco. Obrigada, Cacau, obrigada, Babi. É isso. Quer falar, Ivan? Não, eu quero dar meu bom dia a todos os ouvintes. Quero agradecer a apresentação muito gentil do público e do pessoal do Vivência Espírita, que sempre nos acolheu com muito carinho. Quero dar o meu bom dia a todos os convidados que estão na fila aí para aparecer. Meu bom dia para a Babi, para a Cacau, para a Alete. É isso aí. Bom dia para todos, bom dia para os nossos ouvintes. É o que a Alete falou. Nós estamos aqui e é uma troca de nós para vocês e de vocês para nós. Então, não faria sentido para a gente, o menor sentido é comemorar esse um ano de Prosa Criativa. Se nós não tivéssemos todos esses convidados, as pessoas sempre nos recebem com carinho em suas casas também. Então, hoje nós estamos aqui para compartilhar, para festejar. E nós temos bastante gente, né? Exatamente. Para contar um pouquinho da experiência deles, né? Em como foi essa vivência, em como foi recebido aqui por nós, pelo Prosa. E aí, dá umas felicitações para a gente também. E quem que nós temos já aí para falar com a gente de primeira? Vamos falar. Ó, vamos, vamos, Eduardo. O Dudu! O doutor Eduardo! Cadê você, Edu? Dudu, está contigo aí? Eu estou contigo aqui. Direto de São Paulo? Opa! Bom dia! Bom dia! Oi, Dudu! Ah, é o Dudu, não é o doutor Eduardo? Meu Dudu! O homem da voz mais linda que faz a grande abertura desse programa. Ele mesmo! Ele está palpitando conosco todas as manhãs. Faz uma abertura aqui, Dudu, vai. Está sem áudio? Está sem áudio, meu amor. Tem que ativar o áudio dele. Tem que ativar o áudio. Enquanto ele ativa o áudio... Espera só um pouquinho. Inebriado. A culpa foi minha. A culpa foi da Babi. Oi, Edu. Dudu! Oi! Aê! Ah, agora sim! E com vocês, prosa criativa! Oh, my God! Que maravilha! Um ano de sucesso, de bênçãos. Oh, my God! Oh, my God! Verdade de vocês! É, Dudu, você esteve aqui conosco muitas vezes, né? Prozeando conosco, trazendo a sua fala inebriado por tantas questões. Essa palavra, esse vocabulário agora já está impregnado no meu cérebro por sua causa, né? Essa sua forma de ver o mundo sempre receptivo, nós entendemos o seu afastamento pelas questões de trabalho, mas você está aqui, ó, pulsando em nossos corações. Que benção! É muito gratificante ouvir essas palavras e a compreensão, né? Por esse tempo que eu precisei me afastar, devido aos contratempos sociais. Mas o social sempre, né? Toma conta da agenda e a agenda se faz presente. Oh, my God! Hoje eu estou filosófico, né? Porque datas comemorativas eu fico mais emocionado que atriz de Rollywood, California. Uh! Olha a cara! Olha o carão! Ah, mas é muito gostoso, né? Comemorar assim um ano já e como passa depressa, né? Por momentos tão emocionantes, momentos tão impactantes, momentos de reflexão, momentos de interaction, people in the world. Não traduz a menino, porque é bem hebraico, na mistura de hindu com hebraico and free, living of the world. Muito bem! É, Dudu, a gente começou num momento difícil que não tínhamos, ainda não temos nossos patrocinadores, mas você fez parte de fases de... Lá do início, né? Onde você trouxe o seu vozeirão, né? Para completar. Você doou a locução para a gente. Isso mesmo. E foi muito importante. O seu presente, ele está aqui, né, Cacau? Ainda, né? Em nossas vidas. E sinto muito, mas vai ficar por muito tempo, viu? Eu acho. Com certeza, a gente já agradece, já fala que essa voz é do prosa, é a sua. Que maravilha, eu fico feliz, viu? Fazer parte dessa história de sucesso, de bênçãos. E o X nessas horas de emoção faz a gente ficar até mais inebriado. Isso, essa palavra inebriado está muito forte mesmo. Venha conosco participar de outros eventos, né? Se você sentir tocado por trazer um tema, nos trazer essa participação. Através de ideias também, né? A gente está aqui para abrir espaço para você. Você tem uma página no Facebook muito interessante, que é Pedagogia Social. Fantástico. 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 Ele trata da educação na essência, né? Na sua totalidade. Tentando abrir as mentes inquietantes, né? Isso. Fazer com que a reflexão se faça presente. Sem medo de ser feliz. Exatamente. Ele saiu da tela, Babi. Opa! Foi onde virou? O Dudu? Pode falar alguma coisa. Isso, voltou. Então, o seu trabalho também vem prosperando e cocriando de forma muito positiva. Então, eu queria muito que as pessoas conhecessem esse trabalho do Dudu, o trabalho que ele desenvolve. É muito especial, né? A gente está brincando aqui porque é um programa que realmente pensa fora da caixa, né, Cacau, né, Arnaldo? Verdade. Então, mas a sua contribuição no trabalho, a sua seriedade no trabalho é uma coisa que eu honro e respeito. Que maravilha. Que benção, viu? A sociedade, ela tem que entender que sem essa reflexão pertinente, né, que grita e abrange todo um contexto social, você não pode engolir tudo já mastigado, né? Você tem que procurar N caminhos de interpretações e procurar equilibrar sem o achismo, sem o fake news, né, que está tão impregnado, né? Você tem que ter embasamento e procurar sempre a verdade. E o pedagogia ponto social, ele tem essa base, né? Teria a base de complementar o pensamento e criar novas alternativas. procurando sempre a verdade. Arnaldo, quer falar alguma coisa, Cacau, para a gente se despedir do Dudu? Olha, o Dudu... O Dudu vai ficar com a gente. O Dudu vai ficar? Vai ficar com a gente. Dudu, então, por favor, entre a hora que você quiser para dar seus pitacos e a sua sensibilidade aqui. Vamos ouvir esse... Oh my God! Sem verão. Eu não sei se o áudio está bom, né? Porque... Está excelente. Excellent. Está excelente. Muito bem. Estou entrando na sua vibe de inglês. Vai, Arnaldo, você tem mais habilidade no inglês do que eu. Então, eu vou soltar um tremendo ok. Ok. O que significa ok, Arnaldo? Ok, obrigado. Sensacional. É um programa que pensa fora da caixa mesmo, né, gente? Me explica, então, Eduardo, como é que o ok virou sinônimo de certo, tudo bem e assim por diante. Porque eu acho que você sabe, né? Não, não sei. Agora vai começar uma prosa criativa no sentido de como é aquele negócio. E o que acontece depois, né? Vamos lá. E aí, Arnaldo, você quer concluir? Vamos continuar, Cacau? Você quer falar com alguém? Eu quero só dizer aqui que nós estamos recebendo alguns parabéns. É? Tem o Aécio aqui. Ah, nosso number one. Sim. Que mandou mensagem aqui. Disse que é muito bom vê-lo novamente no programa. Amigo Arnaldo, forte abraço. O Beto disse, ele está aí, Momento Arnaldo. Amo vocês. E o Daniel Rosa colocou, parabéns ao aniversário do Prosa Criativa, com toda alegria, no acolhimento amável que nos faz sentir em casa. Gratidão, muito obrigada. Colocou aqui um monte de parabéns pra gente. Ai, que delícia. A Maria Tereza também, né? Não, a Tereza também não tem muitas palavras. Adivinha quem está aqui? A Maria Tereza está aqui com a gente também. E a Roseli também, né? Colocou aqui a professora do... CEP? É isso? É do CEP? Que esteve conosco? Sim, colocou aqui também, que está nos prestigiando. Mandou um abraço, um beijo pro Prosa Criativa. Ah, que lida. Muito obrigada. Ah, e a gente também tem uma novidade hoje, né, gente? Uma novidade. Quem está nos assistindo, fiquem aí. Porque no final do programa tem um sorteio que está dentro da caixa. Acho que alguém já me viu anotando as coisas aqui, deve estar pensando. Quem está tanto anotando esse papel, essa caneta na mão da Cacau que não para. Sabe o que é? Sabe o que é, gente? A Cacau está anotando quem vai ser sorteado e vai ganhar. Você vai ganhar um presente. Mostra aí. Mostra aí, Cacau. Vamos lá. Aqui, ó. Uau! Não olhem para os detalhes da caixa, né? Porque aí você vai encontrar algumas dificuldades, porque eu não sou muito hábil. Mas aqui dentro tem um presente. O que será? Muito bem. Você vai ganhar um bolo. Sabe quem nos doou esse bolo? Quem foi, Babi? Quem será que foi? Você tem essa logo aí para mostrar para as pessoas quem foi? Eu tenho. Vou mostrar aqui na tela no fundo, mas só espera um pouquinho que a gente consegue colocar com o tempo. A Cibeli, ela é do Belles Chocolate e ela nos deu esse bolo hoje. Gente, só para deixar um pouquinho de água na boca. Cacau, do que é o recheio? Nozes com doce de leite, é isso? Isso! Ai, que medo de errar isso! Gente, é muito fácil entrar em contato com elas, né? É, Belles Chocolate. É, Belles Chocolate. É uma família toda. É muito bonito o trabalho delas. É mãe, filhas e primas. Todo mundo envolvido, gente. É muito legal. Fica em Jacareí, sabe? Onde? Na Rua José Medeiros, 145, no Jardim Pereira do Amparo. Mas é bem ali atrás, no Mercadão de Jacareí. Você que é de Jacareí conhece. Eu também já morei em Jacareí. Nasci nessa cidade querida. É uma casa de madeira, de esquina. Muito fácil de ser reconhecida. Esta possibilidade de você saborear algo muito gostoso está ali. Na onde, Cacau? Na onde, Arnaldo? No Belles? Chocolate. É isso aí. Vamos continuar. E você estava dizendo para mim que a Tereza está aí? Peraí, não sei. É isso? Ah, está aqui. Olha, gente! Olha só, Belles Chocolate. Aqui. Se der de muito obrigado. O seu lindo logo. Olha que legal! Com a velhinha em cima. Já tem uma velhinha que é do nosso aniversário de um ano. Exatamente. Um aninho certinho. O Aécio falou que se ele ganhar o bolo, pode mandar por Sedex. Ele paga o selo? Ele é de Minas, não é? O Aécio é de Minas. Alguém colocou aqui. Primos, queridos, parabéns pelo trabalho. Deixa eu só ver quem é. Ah, Elizabeth Luzi. Ah, Prima Beth. Prima Beth do Arnaldo. É. A Sônia também, do programa Saúde e Bem-Estar. O aniversário de vocês aqui. Sempre alegre do Prosa. Mas o presente é nosso. Que venham muitas e muitas Prosas. Felicidades. Obrigada. Gratidão. Ai, que linda. Que linda. Obrigada, Sônia. E quem está aí com a gente, Bob? Bom, vamos chamar agora o do Science Show. A Ana e Gerson. Ah, é? Isso o Arnaldo sabe melhor. Isso. Olha, eu quero convidar vocês que estão nos ouvindo para acompanhar o canal do Science Show, que é cheio de... É um show. É cheio de experiências maravilhosas. Desculpa, não. Não, não. É assim mesmo, Cacau. É assim mesmo. É cheio de experiências maravilhosas, de ideias. Tem uma frase que eu falei uma vez e a Ana gostou muito. Eu vou replicar aqui. Pensar é o esporte mais radical que existe. Pratique-o. E é isso que eles estimulam quem assiste o material deles a fazer. E dessa forma, você vai apresentá-los? Quem está conosco? Quem? Quem? Quem está do Science Show conosco? A Ana? Eu acho que está a Ana. A Ana. Bom dia. Olha, a gente está muito, muito feliz. Muito feliz de participar dessa celebração. Eu não conhecia o trabalho. E quando nós fomos convidados do Science Show, o Gerson, o Daniel, o Will, nós todos e eu, eu fiquei encantada, encantada com essa energia positiva, com esse carinho, com o quanto a gente se sente bem. E aí, lógico que a energia desdobra, que é com a mágica da matemática, a gente começou um trabalho com o Arnaldo, estimulando esse exercício do pensar, pensar fora da caixa é esse exercício, e o start foi aqui, e o carinho da Arlete, da Cacau, da Babi, que nos receberam, assim, incrivelmente. Então, eu desejo vida longa e que parabéns por toda essa energia e as pessoas aqui juntas, apoiando. O coração que bate no Ciência em Show, você me desculpe, é a minha percepção, tá? Então, quando a gente fala de comunicação não-violenta, a gente diz em primeira pessoa. Eu acho que o coração do Ciência em Show é você. A sensibilidade, a intuição do Ciência em Show está em você. Eu acho que, na minha percepção, mais uma vez, que os meninos podem sempre agradecer a sua presença no Ciência em Show. Porque todos os detalhes que eu vejo e todos os acordos que eu percebo nesse trabalho têm esse lado... Eu não quero falar de gênero, mas eu quero falar de sensibilidade, de amorosidade, que eu vi nos seus olhos marejados quando você começou a falar. Isso é conexão, isso é energia. Eu só tenho a agradecer. Eu acho que a gente teve uma energia muito forte, né, Alete, entre nós duas. Até para editar a foto do Arnaldo. Até vocês concluírem que não tinha jeito de me deixar bonitinho, pelo menos. É, sei, sei. Então, Galã, foi uma delícia a interação. Tem sido. Estar junto com a equipe do Ciência em Show também me fez aprender muito. E acho que trazer a mulher, a mulher mais velha também, a professora. E esse olhar, eu fiquei contente de ouvir o Eduardo falar sobre a importância da educação, a pedagogia social. Porque o meu propósito é a educação desde sempre. E eu encontrei uma casa que vem do trabalho, da mãe girafa. O trabalho com o Arnaldo, né, acabou desdobrando. A gente está fazendo aula prática para o ensino superior. Falar de matemática na prática está sendo um desafio. É a única hora que eles me vêm ficar quietas. Eu quase concordo com tudo, porque é um pouco agregado. Mas a gente tem sido um sucesso as aulas. As pessoas têm adorado. E, Gerson, você pode falar também, viu? Eu sei que você está... O Gerson está aqui com a gente. Ele fica... Gerson, você concorda? Você concorda com o que eu disse, Gerson? Bom, eu concordo. Primeiramente, bom dia a todos, né? Os amigos aqui estão participando. A Nana, né? O Arnaldo, que toda terça-feira a gente tem ao vivo lá no YouTube, né? O Arlete... Gerson, desculpa. É de duas em duas semanas. Não é toda terça-feira. A gente fala entre nós. Toma lá da casa. É, professor de física é assim, sempre ajusta a data, o dia, entendeu? A gente se fala com mais frequência do que isso, mas o Matemagicando a gente faz de duas em duas semanas. Então, na próxima terça não é dia. Na outra que será. Para que os nossos ouvintes possam seguir vocês. Anotem aí o detalhe de um professor de física falando. Não pode mudar a data. Né, Cacau? Não pode. Não pode. Não pode. Eu já sou ansioso. Olha, eu tenho muita dificuldade com licença poética. Podia ter deixado passar como licença poética. Desculpe, Gerson. Eu estava tentando colocar toda semana, mas aí você entregou o muro. Não rolou. Não rolou. Porque você fala assim. Aí você fala, não, mas está gravado. Entendeu? Não tem como voltar atrás. Mas aí não rolou, entendeu? Ele foi, ó, bem rápido. É, e outra característica do professor de exatas, né, o professor Arnaldo de matemática, física e eu também, é que um belo dia, não sei se foi eu ou ele, mandamos o WhatsApp, acho que era às 5 horas da manhã. Eu falei, ah, vou mandar agora cedo, porque depois ele olha. E um segundo depois ele me respondeu. Então ele acorda cedo, está igual eu também. Diz no interior aqui que acordar com as galinhas. Ah, meu Deus. Entendeu? Eu não sou a galinha. O galo que canta, não é? É o galo, é. É a galinha. Não acho que a galinha está dormindo nessa hora. Quem canta é o galo, não é? A Ana escreveu. Eu quero parabenizar, né, um ano de sucesso, também quando a gente participou, a todos que estão aqui, né, também um abraço especial à Maria Tereza, que a gente conheceu lá na Secretaria de Educação, antes da pandemia, uma pessoa super... super, super legal, né, que agrega muito e ajuda muito na educação. Arnaldo, Arlete, a Babi, que também responde a fatura da mulher, que eu não preciso. E lá, responde também, fatura da mulher. Carol, todo mundo. Ah, e a Ana tem uma surpresa aí pra falar pra você, ainda aproveitando a aniversário do programa. Opa! Então vamos lá, que a gente também gosta de surpresa. Aniversário, né, Cacau, Babi, Arlete, tem que ter presente. Uau! Então a gente queria doar, dar de presente pra vocês sortearem 10 livros do Almanac Ciência e Jogo. 12, tem que ter um pra cada mês. Então, pra vocês sortearem durante o programa, a gente depois manda pra vocês levarem, olha aí, o gesto já tá colocando na tela. que é pra fazer ciência na prática, com insumos baratos, no dia a dia, pra integrar a família e pra homenagear vocês, que foi esse o tema, né, que trouxe a primeira prosa criativa, a primeira troca, a interação com Arlete, com Arnaldo, e que tem proporcionado tanta coisa boa pra gente nos últimos tempos. Gerson, mostra, fala alguma coisa pra mostrar a sua tela, por gentileza. Ah, aqui, ó. Isso! Muito bem. Apassa um pouquinho mais pra gente... Isso! Muito bem. Ó! Almanac Ciência, vai o desfileiro. Uau! Um milagre, mas aqui eu vou gravar. Então, aí depois a gente manda ou pra Babi, ou pra Arlete, ou pra Arnaldo, aí você já distribui aí pras pessoas, tem um pouquinho do nosso trabalho, de experiências em casa, principalmente agora, onde ainda tem muita gente ficando em casa com as crianças, tudo, então você pode fazer experiências com todos, bem legal. Maravilha! Obrigada, viu? E a gente reconhece a qualidade do trabalho de vocês e eu sou muito feliz por poder estar participando junto com vocês em duas atividades, no Matemagicando e na preparação de aulas de matemática para o ensino superior. E só te lembrando, nós temos reunião de manhã. Nossa, meu Deus! Peraí, depois vocês houveram esses bastidores. Ainda é uma cobrada! Nossa, foi direta aqui, gravado, gravado a cobrança. Bom, gente, eu sou muito emotiva. Eu tenho que parar de falar com você, tá? O que? Eu não sei quem está ao vivo. Entrou alguém aí? É, alguém falando. Bom, gente, Ana e Gerson, né, Cacau? A gente tem alguém com áudio ligado. Isso, pronto. Bom, agora a gente tem que chamar outras pessoas. Só um minutinho, vou só me despedir aqui, por favor. Claro, pode falar. Gerson e Ana, eu sou uma pessoa muito intensa, todo mundo já conhece meu espírito. Eu fico muito feliz e, ao mesmo tempo, muito emocionada. Porque o que eu percebo é que, apesar de ser um trabalho voluntário que estamos fazendo aqui, que muitas pessoas me questionam, mas vocês não ganham nada? O que vocês ganham fazendo isso? É o que você acabou de me entregar que eu ganho. O amor, o respeito, novas possibilidades que eu queria muito, muito, muito que o Arnaldo tivesse engajado. Essa é uma forma muito especial para mim, além do que vocês podem imaginar. Então, o Arnaldo estar em boas companhias e desenvolvendo um trabalho, para mim é tudo, tudo de bom, que faz com que a gente promova a resiliência, paz e o equilíbrio necessário para a gente viver. Nós temos muito a doar. O cérebro dele é maravilhoso, cheio de possibilidades. Depois de tudo que passamos e de tudo que ele passou, e eu estava só como acompanhante, entregar para o mundo o que o Dr. Lepsky disse um dia que ele iria entregar para o Science Show e para todos os estudantes que estão ao nosso redor, é muito especial. Então, vocês foram uma pontinha e agora é uma constelação de possibilidades em nossas vidas. Espero que perdure, espero que possamos acrescentar e cocriar sempre ao lado de vocês. Cacau, muito obrigada, gratidão por vocês estarem sempre nessa parceria, porque eu falo que isso é um trabalho parceiro, não é, Arnaldo? Então, muito obrigada, Gerson, o Ana, Science Show. Valeu! Muito obrigada, obrigada mesmo pelo carinho. E obrigada pelo presente. É verdade. Já estou aqui nos papéis, já para o sorteio. É, os presentes de hoje, aproveite, e que a Arlete continue ajudando o Arnaldo a entrar no StreamYard toda vez no nosso tempo. Trabalho em parceria. Muito, muito obrigada. Na primeira vez, vocês lembram que começava a aparecer girafas atrás de mim? Arlete tem essa noção, que eu não tenho, de iluminação, de... Como é que chama? De prática de vídeo e assim por diante. De posicionamento. Exatamente. Então, como eu já sou muito feio, se ela não dá uma tapeada, fica pior ainda. Muito, muito obrigada. Agora, nós precisamos, infelizmente, continuar. Continuar. Senão, os outros convidados não vão falar. Exatamente. Obrigada. Um beijo. Um beijo. Valeu, gente. Um beijo para vocês. Tchau, tchau. Obrigada. Para nós. Juntos. E aí, Babi? Bom. E quem que participou do primeiro programa do Prosa Criativa? Uau. Primeiro programa, nós tremíamos que nem... Nós tínhamos dois convidados. Vara Verde. Doutor... Celso Abrão e... Nossa querida Tetê. A Maria Tereza Cirino. Maria Tereza Cirino, secretária municipal de educação. Deixa eu falar corretamente aqui. Vamos lá. Alguém... Doutor Celso, se encontra. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Eu ia passar a palavra para a Maria Tereza. Um bom cavaleiro. Maria Tereza, você está aí também? Está. Maria Tereza? Eu estou aqui também. Aê. Ai, gente. Olha o que tem do lado da terra. Oh, meu Deus. Olha quem está aqui. Deixa eu te dar essa florzinha da frente dela. Ah, só. Ah, tem um, tem um. Ah, não tem. Só. Vai comendo. Vai comendo. Só. Oh, meu Deus. Meu Deus. Completou a coletiva. Esse é o dia dos parabéns. A Alete, o Arnaldo, a Babi, a Cacau. Parabéns, Ildo, por esse sucesso incrível da Frosa Criativa. Agradecer muito a vocês. É uma oportunidade de ter tido essa experiência com vocês. Rezejo já duas vezes. Tivemos o primeiro programa e foi um sucesso. E é bom aqui rever os amigos. Continuem sempre. Vocês são muito inspiradores. E vocês inspiram as pessoas. Esse trabalho de vocês é muito bonito. Muito bonito mesmo. Eu sou suspeito. Eu falo tanto que eu gosto de vocês há tantos anos já. É verdade. Um amorzinho. Eu sou suspeito. Mas, olha, um grande beijo. Amo muito vocês. Eu continuo assim. Sucesso sempre. Sempre, 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 sempre. É, doutor. O senhor tem levado alegria, apoio para muitas pessoas que estão passando por dificuldades. Não é um trabalho que é só de prazer, mas é um trabalho além disso. Então, é muito especial a sua participação na nossa vida, nos momentos difíceis das nossas vidas. A parceria realmente nos traz esse acolhimento, né? Ter a certeza que, do outro lado, tem alguém que a gente pode dizer Celso, e aí? Como é que nós vamos fazer agora? Olha a notícia que recebemos. E estar do nosso lado. Sabemos também que o senhor passou por situações bem delicadas também. Está aqui com a gente. Essa possibilidade de viver, né? Essa possibilidade de trazer essa prosa criativa, que o senhor participou duas vezes. Só tem uma má notícia. É provável que o senhor participe mais de uma vez desse programa. Porque o senhor não plantou muito nossa pauta, não é, Arnaldo? Ah, sem dúvida. O Celso é um irmão muito querido. E ele sabe transmitir esse calor humano para a pessoa que precisa. E ele é perfeito tanto do ponto de vista técnico como médico, como ser humano, amistoso e capaz de entregar cuidados paliativos para quem precisa. E a cura, na maioria dos casos, que eu tenho certeza que é o que acontece. Um grande e fraternal abraço, Celso. Muito obrigado pela sua presença mais essa vez aqui com a gente. Muito obrigado, Arnaldo. Você, quando a gente está solta, a gente está desenvolvendo um trabalho muito interessante agora sobre a experiência do paciente. Olha, que legal. E é muito interessante. Celso, como é que chamava mesmo o link que vocês estavam dividindo no último programa? Me perdoem. Rede Carinho. Rede Carinho. Ok, desculpe. Pode continuar. Então, a gente vem desenvolvendo há algum tempo a relação da experiência do paciente. Nós trabalhamos em oncologia já há mais de 30 anos. E esse foco agora sobre a experiência do paciente é muito interessante, independente do desfecho. Nós sabemos que, quando recebemos alguns pacientes, alguns pacientes vão se curar. E nós vamos conviver muito tempo com eles. E alguns pacientes, eles não vão conseguir isso. E a gente vai viver relativamente pouco tempo com eles. Mas, independente do desfecho, é importante que o paciente, seus familiares, tenham uma boa experiência. E isso é uma coisa muito ampla, é uma junção de muitos valores, para ajudar essas pessoas a viverem melhor, não importa quanto. E isso envolve ciência, envolve amor, envolve espiritualidade, envolve atenção, saber ouvir, saber das necessidades. E você tenta suprir isso da melhor forma possível. É tão óbvio isso, não é? Na realidade, se você parar para pensar, eu acho que é uma coisa óbvia isso. E só agora, relativamente pouco tempo, a ciência tem realmente investido nisso. E fazer um follow-up, assim, a longo prazo. E você conseguir ter dados mensuráveis sobre isso, a experiência do paciente durante a sua doença. A gente tem investido bastante nisso, bastante estudo, bastante conhecimento. E a gente tem obtido resultados, assim, extraordinários. E eu vou dizer assim, a gente, às vezes, o paciente ganha muito com isso, o paciente, os familiares. Mas nós, como seres humanos, o que a gente ganha, o que a gente se aperfeiçoa com isso espiritualmente, em nossos valores, é uma experiência... É uma experiência boa para todo mundo. Você cria algo a ser compartilhado com todo mundo que se envolve dentro do tratamento oncológico. Basicamente é isso. Muito... Eu, como a Leite falou, fiquei emocionado de falar também. Nós estamos... Esse programa... Será que o programa que o Proza Criativa me reúne é um bonito apaixonado por isso? Ai, que belezinha! Eu creio nisso. Ah, é difícil falar. Nós só temos que agradecer, né? Porque nós sentimos sempre o carinho das pessoas que... Dos convidados todos que sempre estão aqui com a gente. Ainda mais nessa troca que a gente tem feito no virtual. É mais difícil, parece, né? E aí a gente percebe o quanto a emoção vem muito maior ainda. Exatamente por a gente não estar próximo, não poder relar, pegar, abraçar. Então, a gente sente, né? Pelo olhar, pela fala. A Arlete aqui sempre engasgada para falar, porque ela é bem emotiva. Eu me seguro bastante. Porque senão não dá a dor chorando no programa, não vai rolar. Então, a gente tem muito para te agradecer. Essas teleconferências que têm proporcionado a gente, a gente descobriu lá umas palavras, né? Sim. Para substituir os abraços, o toque, o beijo. Com certeza. E está no olhar, Celso. A gente está aprendendo agora a transmitir sentimentos de uma forma à distância. Sim, e nós tivemos que aprender a ler o olhar, né? Porque muitas vezes nós estamos com a máscara e geralmente a gente consegue ver pelo sorriso, né? Pela afeição mesmo, assim. Agora nós tivemos que descobrir que realmente o olhar, ele fala muito mais do que mil palavras, né? É através dele que expressa todo o sentimento. Sem dúvida. Muito obrigada, Celso. Parabéns, beijão a todos, viu? Beijão, querido. Maria Tare. Traga esse novo projeto para nós. Com certeza. Esse é o presente que eu tinha que buscar? Maria Tereza. Oiê. É esse o presente. Ah, eu não fui ainda. Eu não consegui, mas ele está guardado. Eu só pus ele aqui hoje, porque, para vocês saberem que ele existe, ele não é virtual, ele existe, é um presente todo, ele está aqui, e que, na hora certa, a gente vai se encontrar e eu vou te entregar. Bom, primeiro, assim, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Foi um prazer enorme fazer parte do primeiro programa, junto com o doutor Celso. Parabéns, Arlete, Arnaldo, Babi, todo mundo maravilhoso. Olha, eu vou falar uma coisa aqui, que eu acho que diz tudo o que está acontecendo. Um dia, lá em 90, 91, o comandante Caldeiraro, ele me ajudou muito na escola agrícola de tempos, porque teve muito roubo lá e tal, e ele falava assim para mim, Tereza, no fechamento dos tempos de uma era para ir para outra era, os semelhantes se encontrarão e estarão juntos para ressignificar a nova era. Um dia, a Arlete, eu recebo um telefonema lá do gabinete do prefeito, pedindo para atender uma pessoa que queria falar a respeito de qual palestra, não sei o que, e ela falou, não, restou. E aí chega na minha frente a Arlete, lá na secretaria, e eu parei para ouvi-la, e o doutor Celso falou uma coisa aqui, ouvir as pessoas, acolher as pessoas faz toda a diferença, principalmente quando a gente faz isso com empatia. E aí foi fazendo isso, como eu faço com todas as pessoas na minha vida, não só no profissional, no pessoal também, e aí ouvindo a Arlete, escutando a Arlete, eu percebi que além da palestra, existia todo um desejo e toda uma vontade humana de pôr a vida para andar em todas as direções, e ela estava procurando qual direção, juntamente com a Arnaldo, porque tinha passado por uma situação muito difícil de saúde, que geralmente, eu sempre entendo que quando se passa por um problema de saúde, é uma graça concedida para a gente evoluir mais rapidamente espiritualmente, não acredito fiamente nisso. E aí, o que aconteceu? Eu ouvi bastante e vi como encaixaria isso na questão da secretaria, e a gente fez esse trabalho lá no Educar Mais, no Teatro, e foi maravilhoso, tocou muitas pessoas. A partir daí, a nossa amizade sempre foi uma amizade de semelhanças que se encontram. E aí, eu olho aqui as pessoas que aqui estão, né? O doutor Celso, que eu já o conhecia, e aí a gente pôde se aproximar mais ainda, por conta da questão da educação e dos trabalhos de prevenção. E a prevenção, a gente tinha falado para fazer nesse ano, no Cientificando, mas olha o que o mundo está nos apresentando e o tudo que nós vamos ter que fazer daqui para frente, principalmente com os pequenos, com relação à educação, para esse mundo novo que se apresenta, com uma série de questões que podem ser muito desafiadoras, mas que são grandes oportunidades das pessoas se encontrarem. E eu digo até espiritualmente, enquanto alma, porque não é à toa que nós estamos todos aqui. Aí, encontro a Ana e o Gerson, que também estiveram na secretaria, a gente teve ideias na feira literária, ia trazer, ia fazer, ia acontecer, não sei o que, de repente, a pandemia, e aí a gente tem ressignificado em todo esse ano letivo, toda a forma da gente conduzir as coisas, não só o trabalho, mas as nossas vidas, como a gente se mantém em pé diante dessa coisa que a gente não sabia o que ia virar, hoje eu acho que a gente está melhor nesse trigo, e eles estão aqui hoje com a gente também. O Dudu, que trabalha comigo na secretaria da educação, que a gente teve oportunidade, desde a época que ele fez o curso lá para a educação inclusiva, e ele estava comigo na secretaria, quer dizer, e N pessoas que eu sei que vão se apresentar aí, que eu assisti no Prosa Criativa, que eu já considero todos os meus amigos. Então, assim, o mundo, ninguém vive sozinho. Nós somos o outro e o outro está em nós. Eu penso que é um ecossistema de almas e de espiritualidade, de conexões para o mundo melhor, para o desenvolvimento, enfim. E que a gente sabe que uma coisa que a gente faça... Tem um texto do Bezerra de Menezes que é lindo, que ele fala assim, cuidado com as palavras, com as palavras pensadas, faladas, mas principalmente sentidas, aquilo que vem do coração, aquilo que vem quando você emana uma energia nesse mundo que a gente não vê e que atinge e afeta o outro. E de que forma que afeta o outro nessas conexões? Nesse sentido, eu sempre penso que existe um bem maior e que todas as pessoas que estão engajadas nesse bem maior e que têm essa intenção de coração verdadeira, honesta, acolhedora, amorosa, efetiva. O universo e o mundo que a gente não vê se encarrega de nós nos encontrarmos e não que a gente seja muito, não é isso. Nem estou aqui como narcisista, não é isso também. Mas um espiritualista, o seu Milede, lá do Espírito Santo, ele falava assim para mim, não há escuridão onde a luz não seja capaz de entrar. Então eu penso que esse grupo de pessoas do Prosa Criativa, esse grupo de pessoas que por diversos caminhos foram se encontrando e aqui estão, é um grupo de pessoas capaz de iluminar o medo que aflige muitas pessoas nas diversas áreas, na área da saúde, da educação, do trabalho, das relações humanas, em todos esses temas que o Prosa Criativa tem trazido. E não há escuridão onde a luz não seja capaz de entrar. Então, queridos colegas, amigos do coração, maravilhosos, aqui conectados, todos e os que estão por vir, porque eu já vi a lista aqui, não vou falar, deixo a surpresa, mas eu já vi a lista toda. Queridos amigos do coração, nós estamos juntos, por tios invisíveis e espirituais. muito a realizar. Amém! Nossa, você colocou as palavras de uma forma que saiu livre, com muita amorosidade, e eu coloquei aqui. Está aqui. Você nutriu minha vida hoje, como já nutre há algum tempo, e foi muito importante te procurar e ser bem recebida. A gestão que você vem administrando, desculpe o do você, mas isso não quer dizer a ausência de respeito à sua função, trouxe muito engajamento. Eu percebo isso. A educação de Jacareí se transformou. Você, com a sua equipe, trouxe muito para a nossa população de Jacareí. É muito honroso isso. E nós sabemos que, dentro de um lugar, o líder e a equipe mantêm o mesmo perfil do líder. Essa é a minha percepção. Se não for de todos, é a minha percepção. Então, eu quero agradecê-la por ter vindo aqui, por ter assistido muitas vezes, por ter opinado e me dado a ideia das pitadas de girafeto. Traga mais ideias. Estou aberta para ouvi-la. Muito, muito obrigada. Infelizmente, o nosso tempo está curto. Sim. Mas você sabe o que eu sinto. Eu sempre digo isso e não tenho medidas para dizer o que eu sinto por você. Com todo o meu respeito. Eu trabalho num setor, você trabalha no outro setor, mas estamos envolvidas com a educação e com o bem-estar da humanidade. Conectadas, né? É verdade. Essa conexão é muito importante, né? Com certeza. É para um bem. E quando é para o bem, realmente há essa conexão, mesmo que seja por esses fios invisíveis, como você citou, que é lindo. Nossa! Lindo, lindo! Exatamente. É assim que acontece. O universo faz esse favor para a nossa vida, de unir, de conectar o bem com o bem. Então, isso é muito importante, especial para a gente. Nós só temos que agradecer. Muito obrigada. Obrigada mesmo. Beleza. Então, é toda minha. Um beijo no coração. Vou ficar até o finalzinho, porque hoje eu tenho... Para cantar parabéns no final com a gente. Isso! Quem sabe você ganha o bolo. Mas estou aqui mesmo. Tereza, eu quero, antes de você ir embora, expressar... Ela vai ficar. Ela vai ficar. Vai sair da tela. Vai cantar parabéns com a gente. Vai ter surpresa no final do programa. Ela vai participar. Eu quero expressar minha profunda admiração, não só pela sua capacidade de trabalho, mas, principalmente, pela sua ética de trabalho. Você é um exemplo a ser seguido. Você tem toda a minha admiração. Muito obrigado por tudo que você já fez por nós e tudo que, eventualmente, a gente ainda vai pedir para você fazer. É isso aí. Quem mais estamos... Quem mais, Bárbara? Fica aí, Tê. Até o final. Vai ter outras surpresas aí ao final, né? As pessoas querem nos entregar e nós queremos receber, né? É isso aí. E aí, Babi? Nós também estamos muito próximas na pessoa. Vamos chamar a... Quem? Quem? Marina! Isso! Por falar da Marina, hoje o pessoal aqui do... YouTube? Não. É, mas que é a turma do Saúde e Bem-Estar. Está em peso aqui, gente. Muito obrigada. Ai, que legal. Até o Rony aqui falou sorteio. Boa felicidade para toda a equipe. Alto Astral, pelo primeiro e muitos anos de vida. Saúde e Bem-Estar é um programa que passa quando aqui, Babi? Passa na quinta. Na quinta-feira, às nove horas. Às nove horas da manhã. Então, assistam. Vale super a pena. Sim, e tem mensagem da Aniette também. Parabéns, querida Aniette, Bárbara, Cacau. Vocês são um presente para nós, maravilhosas. Gratidão. Obrigada por essa troca, né? Essa experiência, né? Que a gente vive em sempre estar em contato. Isso que é muito importante para a gente. Porque aqui é muito bom, né, Cacau? Muito, muito bom. Não é demagogia, não. Não. Aqui o ambiente é muito gostoso. É. Vale a pena, gente. Vamos lá, que a Babi está assim. Marina, é sua vez. Seja bem-vinda. Gratidão por receber. E aceitar o nosso convite. Vamos lá, Marina. Se encontra. Marina. Fala, estou aqui. Oi. Estou aqui, estou aqui. Olá, gente. Oi, Cacau. Oi, Dona. Oi, Arnete. Arnaldo, Babi. Primeiro assim, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Uma gratidão enorme por ter participado de um pedacinho da história de vocês. Estou me sentindo altamente agraciada por estar participando daqui dos bastidores desse programa e ter ouvido tantas coisas bonitas. Gratidão, Maria Tereza. Que palavras lindas, assim, vou levar para a semana, para o mês, para a vida. E eu quero dizer que, assim, o programa, ele não é só informativo e ele não pensa só fora da caixa. Vocês têm uma alegria que inunda a vida da gente. Então, no dia que eu estive aí, e Cacau e eu batemos uma prosa altamente criativa, né? Sim. E a Arlete também, na prosa, a Arlete no dia estava, digamos que online, mas assim, foi muito prazeroso, foi muito leve, foi muito gostoso. Então, é um programa que leva, além de tudo, alegria e amor para as pessoas. Então, continuem assim, que a vida continue abençoando vocês altamente e que vocês possam continuar com muitos anos trazendo para as nossas casas e para as nossas vidas assuntos que nos ajudam a enxergar a vida de uma forma diferente e a pensar, claro, fora da caixa. Então, minha gratidão eterna e meus parabéns vivas para vocês. Você é uma pessoa que agrega muito, né? Eu já estava de olho em você há algum tempo. Fiquei muito impactada com o seu esposo, com o trabalho que ele fez. O encontro foi muito breve aqui na rádio. E eu acho que Deus está nos permitindo, né? E nós estamos recebendo, aproveitando essas oportunidades. O programa Criativa, Prosa Criativa que Pensa Fora da Caixa tem esse perfil mesmo. E nós queremos sempre ajustar com vocês convidados o que podemos acrescentar, né? Então, você agregou muito. Vejo que atrás de você tem uma linda pirâmide que nós queríamos estar dentro dela ou na ponta dela, ou mergulhado pelo azul que traz ao meu olhar. E por todos esses docinhos também, parece que está ali dentro também, eu gostei bastante também. São pedrinhas. Já até imaginei, será que ela preparou um café para a gente assim? São pedrinhas. São pedrinhas de todos os tipos, cristais. A gente acredita muito nessa energia. Que delícia! Aqui na minha frente tem uma fonte. Então, enfim, esse fio dourado que está, dourado, prateado, enfim, que está unindo a gente, eu acredito muito, muito, muito nisso mesmo. E não é por acaso que esse time está se reunindo, está se encontrando. E através de vocês. Olha que oportunidade fantástica que vocês estão abrindo. Uma minha eterna gratidão. Enfim, muitos e muitos anos pela frente, com certeza. E eu também estou de olho em você, viu? Em breve você vai receber um convite aí para fazer o trabalho com a gente. Estou muito de olho em você. Será um grandiosíssimo prazer. Será um grandiosíssimo prazer. O Arnaldo desceu só um pouquinho para pegar a nossa cachorrinha que está dentro do carro, mas ele manda um abraço para você. E ele sabe o quanto você é importante para nós também, viu? O Próximo Criativo está aqui. Continue conosco, por favor, né, Cacá? Com certeza. Sim, com certeza. Muito obrigada. Ainda teremos outras trocas. Teremos mais programas ainda, porque eu sei que você tem muitas coisas ainda, muito conteúdo ainda para dividir com a gente, Marina. Então, muito obrigada. Verdade. Obrigada. A gente vai aglomerar ainda. Com certeza, queremos aglomeração. Ai, que bom. Muito obrigada, viu? Um beijo no seu coração. Obrigada, gente. Fique conosco. Beijo. Gente, dentro dessa caixa tem uma surpresa para quem chegou agora. Essa caixa que eu fiz mal feita, mas eu fiz. Um bolo para você. É para mim? Não. Um bolo para você que será sorteado no final do programa. Ainda temos outra surpresa de uma pessoa que vai doar um momento muito especial para nós todos. Então, está aqui. Um programa que pensa fora da caixa. Quem que nos doou o bolo mesmo? Belli Chocolate. Isso. Fique em Jacareí. Você pode estar fazendo a sua encomenda com a Sibeli, com toda a família. Gente, é muito legal que lá na Sibeli, as pessoas trabalham juntas. Mãe, filha. Sabe? É muito legal essa forma de pensar juntos e de uma forma familiar, né, Babi? Exatamente. Então, olha, só para aferir... Lib, esse bolo não é seu. Olha, ela não tendo os beijos. Eu sei que o cheirinho deve estar bom aí, porque ele é doce de leite, nozes. Tadinha. E aí, quem mais nós temos, Babi? Bom, vamos lá. Agora temos o Torrespo. Vamos chamar o Torresmo? Vamos lá. Torresmo lembra almoço, comida. Ai, me desculpa, brincadeira. O pior não é isso. Eu chamei no programa ele de bacon. O programa inteiro. Bom dia. Torresmo, você está aqui com a gente? Torresmo. Bom, acho que ele foi para a panela. Então, vamos chamar a próxima. Quem é? A Rose... A Rose... A Buziganga. A Buziganga. A doutora Buzig... Olha o Torresmo. Olha o Torresmo. O Torresmo entrou. Não está na panela. Cadê a carinha? Cadê a carinha de palhaço? Então, eu acabei de chegar, eu até dei um toque para esquecer o nome dela. Babi. Isso. Eu ia me maquiar, mas ela falou assim, não, vem do gente que tiver então, né? Não, do gente que tiver também não, né? Então, a gente está aqui, tá? E eu quero parabenizar a nossa querida Arlete. Carinhosamente, eu a chamo de... A do pescoço, né? O Arnaldo e todos eles, o Celso Abrão, que é uma pessoa maravilhosa, que ele não está no momento. Tempo que sair, né? Porque o médico, ele realmente, o tempo dele é muito curto, né? Então, é isso. Salvando vidas. E, nossa, a Maria Tereza, que é uma pessoa que a gente aprendeu a amar, certo? Estendo a Herô, que é o braço direito dela lá. E amo todos vocês. E algo assim, sentimento, sentimento. Sentimento não tem como expressar de outra maneira. E eu acho que esse momento de pandemia, onde estamos meio que afastados, o legal é que a gente pode olhar olho no olho, né? Pode sentir, né? Porque sentimento é com o sentimento que sente. Não tem como você expressar o sentimento assim. É, acontece. E, pô, a nossa querida mãe girafa, que é a Arlete, a gente, desde quando se conheceu, essas coisas de amor, ela é assim, é um ímã, se a gente acaba se conectando mesmo. Eu com o meu pescoço e você sendo meu toicinho, a gente continua junto, né? Então, são pessoas assim que completam a vida da gente. Eu confesso que, realmente, eu me apaixonei pelo trabalho da Maria Tereza. Cheguei, assim, meio preocupado, achando que é algo político, mas não. Vi que é algo de amor. Quando a gente faz com amor, as coisas acontecem. A Arlete também, né, Arlete? A gente se aproximou, se conheceu. E aquilo que é feito com amor, gente, é extraordinário. O doutor Celso Abrão, meu Deus, esse ano não teve, há alguns anos não está tendo o Outubro Rosa, mas a gente sempre teve junto. Uma pessoa que a gente também tem um respeito, um amor também, que eu acho que a gente tem que expressar o amor mesmo. E essas pessoas maravilhosas aí que estão com você, o Arnaldo, que eu conheci há pouco tempo também, mas já está no meu coração. E é isso aí, a vida é assim. Pode perguntar com esse ponto que vocês quiserem saber. A gente só queria te dar os parabéns pelo magnífico trabalho que os doutores da alegria fazem. Doutores coloridos. Ah, é, doutores coloridos, perdão. Pode ser da alegria também, não tem problema. É muito bonito. Entra bem dentro do espírito do que eu tinha conversado com o Celso Abrão antes, doutor Celso, de minimizar as dificuldades de quem está hospitalizado, por exemplo, e de suas famílias. Eu lembro quando eu fazia quimioterapia e chegavam grupos semelhantes e para alegrar a gente, porque é difícil. E eu tenho um profundo respeito pelo trabalho que vocês fazem. Eu acabei até me emocionando, lembrando do que eu já passei. Peço desculpas, mas te deixo um grande abraço e para toda a equipe que trabalha junto com você. Quando vocês estiveram aqui, foi só alegria. Aquela entrada triunfal de canto, o João falando sério e vocês já fazendo aquela bagunça. Sabemos que dentro do seu coração, Torresmo, tem um grande homem que vive dores. Nós conversamos essa semana sobre dores muito profundas que você vivenciou numa favela. Não é só alegria, mas através da dor você traz alegria. Realmente, ressignificar e se desdobrar é bem difícil. O Arlete, é engraçado que essas coisas, o que acontece? Eu acho que cada um na sua linha, né? Eu mesmo, eu não sei se você sabia, eu sou uma pessoa que eu saio às ruas para cuidar de pessoas que, menos favorecido, vamos dizer assim, pessoas que estão em situação de rua, de, entendeu, depender de químico, até mesmo porque eu já estive nessa situação. Aí, eu acho que a gente tem que fazer um pouquinho daquilo que a gente passou e conseguiu superar, de ter que mostrar para as pessoas que a vida é além daquilo que ela está, além daquilo que ela pensa que é o certo. Então, eu tento, assim, fazer, porque, sem falar de religião e nada, mas eu sou um missionário, então, faço trabalho de missões. E isso aí acabou o que ia acontecendo depois do palhaço. O palhaço me abriu um leque, assim, de fazer o bem que você não tem noção. Até então, eu vejo, assim, muitos jovens, muitas pessoas que acabam vivendo uma vida, assim, em torno do seu próprio umbigo. Mas é muito mais além, gente. Você fazer o bem a alguém, poder proporcionar algo que para você é rotina, para alguém que não tem, você conseguir levar um pacote de arroz, que seja de um quilo, para alguém que não tem o que comer, ou você conseguir dar abraço a alguém que não tem um abraço de verdade, ou você conseguir olhar para o rosto de alguém e falar, se ninguém te ama, eu te amo, né? Então, é com o olhar, não precisando falar. Eu acho que é muito importante o país, as pessoas estão carentes de amor, gente. É verdade. E esse trabalho que você faz é com amor. O trabalho que a Tereza, a Maria Tereza faz, é com amor. O trabalho que o Seu Sabrão faz é com amor. O trabalho do bastidor de Seu aí é com amor. Então, se não for para ser com amor, eu não quero fazer. Eu estou aqui com você, conversando, porque esse trabalho é de amor. Isso é algo que não é de amor, algo com guiche, esperando algo em troca, porque a gente vive num mundo que é muita mentira. Então, assim, até hoje, até coloquei no Facebook até, algo assim, a mentira é verdade, a mentira é verdade, enquanto não se prova o contrário. E nós estamos acostumados a ouvir muita mentira. Então, quando alguém chega e fala a verdade, mesmo que doa, nós recebemos essa verdade com o absurdo que a pessoa falou, porque nós queremos ouvir algo que amassageia o nosso ego. E não é assim. Eu costumo dizer que o Marcos, não o torresmo, o torresmo não é daquele jeito mesmo. O Marcos, ele é amado ou ele é odiado. Porque eu não vou expressar mentira para você, se eu gosto de você é porque eu gosto. Eu não vou falar para você que eu gosto de você se você realmente não passa. Eu não vou falar para a Maria Tereza que eu gosto dela se ela não passa. Então, eu vou falar o que é verdade. Tem pessoas que falam assim, nossa, mas... Não, gente, eu posso vir gostar de você, mas você, no momento, você não passa. Eu falo. Então, acho que o mundo está carente de ouvir a verdade. A verdade tem que permanecer. Ela vai... Sempre será a verdade, independente que as pessoas tentam colocar mentira como verdade. Eu concordo plenamente com você. Eu concordo plenamente com você. Uma das suas falas que me tocou muito agora é o trabalho da Maria Tereza, que não vem agregado para mim também, como você citou, com política. Vem com amor, com determinação em prol dessas crianças, que é a base da nossa sociedade. Eu, há 30 anos, vivendo com muita dificuldade, levando o meu trabalho como educadora, professora, coordenadora, diretora de escola, psicopedagoga, eu sei como é difícil. e abraço a sua fala e me conecto muito a ela com o pesar, porque é um profissional que ainda não tem a força que precisa, sendo que é a base do ser humano, é a estrutura, alicerce. E quando você fala de amor, de verdade, há uma escassez muito grande mesmo. Então, eu agradeço por você realmente sentir que o que nós todos trazemos aqui, porque eu nunca trabalho sozinha, se você me vê sozinha, você pode dizer, eu acho que é um fulto, não é a Arlete que está por aí, nem a mãe girafa, nem o pescoço que você fala, porque eu gosto de agregar, eu gosto de trazer pessoas aqui, como vocês já vieram, pessoas que entraram e saíram, pessoas que estão aqui ao meu redor. E você também tem essa condição. Então, vamos juntos, juntos levar esse amor. A sua história de vida é muito interessante. E olha, você ressignificou e deu esse amor ao outro, esse abraço ao outro. Eu sei que o tempo é curto para conversarmos, tem muito ainda que trazer você aqui para contar isso para nós, não é, Cacau? Com certeza, estaremos esperando assim que tudo isso passar, a gente puder receber novamente as pessoas aqui no estúdio, que é isso que nós queremos, estar perto, mais conectados ainda, mas no presencial. E tem muitas pessoas que falam assim, duas horas de programa, não fala para a gente? O que eu vou falar em duas horas? Não fala, Arnaldo? Aí, o que acontece? Não dá tempo, por isso que a gente ainda fica assim, você vai retornar, você vai retornar, porque não dá tempo, o nosso bate-papo é muito sincero, é muito fácil de... Como eu gosto de dizer, a gente quer que o convidado se sinta como se estivesse visitando a casa da gente, se estivesse na sala de estar da nossa casa. É isso mesmo. Eu sou muito bem. Muito obrigada. Seja bem-vindo uma próxima vez e traga para a gente tudo o que você já tem, que é só você vir que já tem todo o conteúdo. Um beijo. Eu quero expressar mais uma vez com palavras que eu amo vocês. nós também. Não é, pessoal? Isso é do fundo do meu coração. Eu tenho certeza disso. Do fundo do meu coração mesmo. Estou sentindo. Eu fui criado machista para não expressar isso aí. Ou aprendi que a gente, o amor, tem que ser expressado. Que pena que eu não gravei. Eu vou gravar e vou colocar isso a semana no Facebook. muito obrigada. Só ler aqui antes da Babi chamar a Rose, né? A Rose é próxima? Na verdade, a gente vai chamar a Luciene. A Luciene, tá. Só vou ler então aqui que a Maria Tereza colocou para a gente. Ela colocou assim, a Babi é precisa, Cacau alegre, Ailete é puro coração, o Arnaldo aterrissar, ela colocou, a Ailete o tempo todo aterrissar. Ailete o tempo todo. E aí ela colocou esse quarteto é show e nós todos aqui estamos unidos pelos fios invisíveis. Todos estamos conectados pelos nossos propósitos que nos levam a uma única missão que é o amor. Obrigada. Olha o Lúcio também. Bom dia, Lúcio. Obrigada. Ele colocou aqui bom dia a toda a equipe do Proza. Crística, grande abraço e parabéns. Gratidão, Lúcio. Muito, muito obrigado. O Lúcio já foi nosso parceiro aqui também no Proza, né? Verdade. Ah, somos todos interligados. Quando não pode estar na mesa, agora a nossa mulher está aqui na mesa, sinto muito, mas aí depois que ela chegou, Lúcio, ela ocupou esse espaço lindo aí. Olha a sorrisse da mulher. Mas o Lúcio continua ainda no Vivência. Ele está agora no... Seja Mais Feliz. É, no programa Noite e Seja Mais... Ô, Lúcio, dá uma vez mais feliz. Isso. Lúcio, você percebeu que a gente está meio confusa aqui, então dá um apoio para nós. Mas obrigada pelo carinho. Quem está aí? Quem está aí? A Luciene. Quem é a Luciene? Será aquela mulher maravilhosa do Kumon de Jacareí? É ela mesma. Luciene. Bom dia. Bom dia. Oi, lindo. Bom dia, pessoal. Bom dia. Eu não estou vendo a Lúcio. Agora estou vendo. Olha o gatinho. Olha a Lúcio, o gatinho. Olha a Lúcio da Lúcio. Então, agora há pouco ela estava aqui atormentando o cachorro do vizinho lá embaixo. Linda. E aí começa aquele escândalo, mas ela só faz o que ela quer, gente. Vida independente. Bom dia, meus amores. Que saudade de vocês. Essa covinha me emociona. Vamos lá. Muito bem. Estou aqui para dar parabéns para vocês. Um ano de programa. Que venham muitos e muitos anos pela frente. Eu acho que a mensagem que eu tenho para dar para vocês é a seguinte. Tudo que tem amor e coerência tem longevidade. Então, vocês vão muito longe ainda. Viu? Sempre com muito prazer naquilo que vocês fazem. Muito carinho naquilo que vocês fazem. Então, eu estou aqui para dizer parabéns de Vida Longa. É sempre um prazer participar com vocês. Nós é que agradecemos, não é, equipe? Sim. Sem dúvida. Lu, conta para nós há quantos anos você e Arlete são amigas. Ah, não. Ah, não é óbvio. Ah, não. Brincadeira, brincadeira. Brincadeira. Então, sabe? Ano que vem eu vou completar 40 anos de profissão, de carreira como professora. E eu estudei com a Arlete para a gente se tornar professora. Então, por aí, vocês fazem uma ideia. E naquela época ela não tinha ninguém para aterrissar lá no chão. Verdade. Eram as amigas mesmo que faziam esse serviço, não é, Arlete? Verdade. Eu tive o apoio de meninas que ainda estão interligadas no grupo do magistério, não é, Lu? Que é muito raro isso, por sinal. Ter amigas de 30 anos e estar vendo tudo o que está acontecendo entre nós, as nossas escolhas, o nosso lado profissional que continua muito latente, todas ainda muito envolvidas com educação. O Kumon de Jacareí traz a possibilidade de você auxiliar seus filhos, conhecer o trabalho da Luciene, toda a sua equipe, da sua irmã querida também, que sempre me abraçou, me acolheu. Trabalhei muito tempo ainda com ela, fui lá bater na porta dela antes do episódio do Arnaldo, e Lu, tem espaço para mim? Ela, claro, minha querida. E me deu tanta liberdade e respeito que eu jamais esquecerei, jamais. É isso que fica na nossa vida, não é, Lu? É isso que fica, não é? Eu fico extremamente feliz, viu, Alex, de a gente conseguir manter uma conexão assim por tanto tempo, não é? E apesar da gente não estar o tempo todo, junto, convivendo no nosso dia a dia, assim, mas eu acho que se a gente, se a gente, ué, o que aconteceu aí? Está tudo bem, está tudo bem, estamos te vendo, estamos te ouvindo, pode continuar. Achei que a minha câmera tinha virado. Eu acho muito interessante isso, porque se e a gente conseguiu, né, levar por tanto tempo ainda, é porque tem uma conexão favorável e que tem um motivo de existir, né? Eu estou vendo todo mundo falar aí que a gente está ligado, né, e que não é à toa essa ligação, com certeza, eu acredito nisso e fico muito feliz. Se a gente está ligado há tanto tempo, é porque alguma coisa a gente tem que dar uma para a outra, né? e fico muito feliz da oportunidade de participar sempre nos seus movimentos. Muito obrigada, você agrega muito. Então, essas parcerias, para mim, faz muito sentido, né? A gente ter mais ou menos o mesmo perfil, né, de buscar, de unir, e isso é que me retroalimenta. Muito obrigada por você estar aqui, por ter participado do programa, né, por ser assídua conosco, dando suas contribuições além do que você podia só entregar. Muito obrigada. Quer falar alguma coisa? Imagina. Muito, muito obrigada. Nós agradecemos sempre, né, pelo carinho, pela amizade, pela troca, pela confiança, porque isso, para nós, faz todo sentido. Então, muito obrigada. É um prazer estar com vocês e a Alex sabe que ela pode contar comigo sempre. É verdade. Confio. E parabéns, parabéns. hoje em dia não é... só chega a completar um ano e sobreviver, porque a gente sabe que quando a gente tem projetos, a gente sobrevive, né? Sim. Só sobrevive durante o primeiro ano e tem tantas pessoas falando tão bem assim àqueles que têm conteúdo, tá? Então, parabéns para vocês. Obrigada. Obrigada. Esta sinceridade é sua. eu vou tirar o Arnaldo um pouquinho de campo, mas essas mulheres são poderosas demais. Obrigada. O clube da Luluzinha aqui em volta de mim é sensacional. Às vezes ele sobra um pouquinho. Muita admiração por essas meninas. Ah, mas é... Olha, Arnaldo, agora eu vou falar uma coisa que eu acho que você vai gostar. Se você consegue sobreviver no meio dessa mulherada toda e elas continuam te amando depois de um ano, meu amor, você tem alguma coisa especial. Com certeza. Então, você entende as mulheres. Parabéns. Essa é minha amiga super sincera. Adoro. Obrigada. 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 Beijo. Beijo. Tchau. Tchau. Vem aí. Tem alguma coisa aí, Cacau, enquanto a Babi abre espaço para alguém? Milhões de parabéns, de felicitações. Graças a Deus. Ah, e o Lúcio colocou aqui que o programa são crianças do século XXI às 17, ou seja mais feliz às 8. E disse realmente a Babi está show aí no programa. É isso aí, Lúcio. É, domingo que vem ela vai substituir ainda o Rodrigo. Isso, não vivei esse espírita. Ó, é isso mesmo. Está subindo de cargo. Eu acho que isso que é legal, sabe? Depois que nós viemos para cá, né, Arnaldo? A gente conseguiu não só vir, mas trazer, né? A Andressa Bueno também colocou mensagem maravilhosa. Parabéns por esse programa tão especial. Ela também trabalhou com a gente, né, Dedê, linda? É, verdade. Ela que me recepcionou, aqui, quando você falou vai lá. Obrigada, Andressa, pelo carinho. Ah, não, agora eu vou contar essa história. Dá licença, um adendo aqui e contar essa história. Teve uma pessoa aqui, está vendo aqui do meu lado? Tem tela para as duas aqui, Babi? Tem tela para as duas? Opa, vamos lá. É. Muitas pessoas me dizem que eu sou insistente. Sou mesmo. Coloca os quatro, então. Vou colocar nós os quatro. É, eu insisto com pessoas que eu acredito, tá? Aí, essa pessoa falou, agora não vai dar. Aí, outro dia, agora não vai dar. Aí, outro dia, não vai dar. Aí, domingo? Ah, domingo. Aí, eu falei assim, olha, Cacá, é o seguinte, domingo que vem eu vou para o Sul, fazer uma palestra da CNV e o Arnaldo. Você participa do programa? Nela. Tá bom, só domingo. Entendeu? Só nesse domingo. Tô aqui. Essa loira com esse sorriso aqui, gente. Era um domingo, né? A Dê estava ocupada, né? Teve alguns problemas de saúde, teve que sair. Minha querida. Mas me recebeu com muito carinho, me deu toda a assistência, eu sou muito grata por isso. Muito obrigada, Andressa. Andressa Bueno, uma excelente fonodióloga. Fica aí a dica. Minha priminha do coração. É verdade. Tem um programa em que ela fez falando também que eu participei. E foi muito, muito legal mesmo. Tá lá, gravadinho lá. Entra lá no nosso YouTube, Vivência Espírita. Acompanhe todos os vídeos que estão lá. E já se inscreva no canal também. Fica a dica. Boa. O que aí, Babi? Opa, a próxima é a Rose Bugiganga. Opa! Tatora Bugiganga! Estamos em festa aqui, querida. Vamos lá. Oi, estão me ouvindo? Oi, linda! Sim. Ai, que bom. Beijo pra vocês. Parabéns. Toda a felicidade do mundo. Eu imagino o quanto de desafios que vocês tiveram nesse um ano pra chegar aí com esse bolo, né? E, assim, a única coisa que eu tenho que falar é que vocês são, assim, sensacionais, maravilhosos, sempre trazendo temas pertinentes pro momento. Eu tive o privilégio de participar com vocês no dia 26 de abril. lá no comecinho da pandemia, onde nós estávamos falando de isolamento social, as dificuldades que as famílias iriam enfrentar. É isso. Mal sabia a gente que seria por um tempo muito longo e que os desafios iriam mudando. Sim. E cada vez mais a gente teria que ser criativos, como vocês vêm colocando, a cada momento, né? E, diante deste olhar de criatividade, eu acho que o Proza vem trazer e vem nos mostrar que, a todo momento, a vida nos desafia a ser criativos. Então, não é à toa que esse programa tem esse nome, né? E, diante de todos esses elos aí que a gente está fazendo, eu fui uma estudante da Escola Agrícola. Não tive o privilégio de ter a Maria Tereza como minha diretora, porque eu entrei em 92 e eu acho que ela saiu em 91. Olha só, por um... Um trisco. Um trisco. Como o Torresmo também, a Budiganga, ela tem um papel mais direcionado para a educação, mas eu também sou uma doutora da alegria. Então, eu vivencio isso que o Torresmo falou, o que o Arnaldo falou, o privilégio de poder estar nos hospitais e levar alegria para aqueles que estão vulneráveis naquele momento, né? E, diante aí de toda essa trajetória de vocês, eu também quis deixar o presente. Babi, você consegue disponibilizar aí a fotinho que eu te mandei dos livros que... Sim. E eu vou disponibilizar para vocês colocarem nessa caixa aí também e dar de presente? Uau! Agora! Agora! Ó! Ó! Aqui atrás! Então, os dois livros que eu já escrevi que fala de gestão de emoções, principalmente para a criança, né? Mas ele é um livro... Ah, eu quero! Mas é um livro para a família, né? Dentro dos livros, eu coloco aí muito a questão de forma criativa até como que nós podemos no nosso dia a dia tirar os nossos espinhos, porque esses bugicos aí, eles já foram espinhentos. E como a gente pode ficar fofinho? porque todos nós temos espinhos o tempo todo e a gente precisa perceber onde nós estamos incomodando o outro e por que que nós estamos incomodando o outro. Ai, meu Deus! Eu não estou aguentando! E o que está... A linha... O que está nas minhas mãos mudar para fazer a diferença para mim, para quem está à minha volta, né? E para a nossa sociedade. Então, basicamente, essa é a linha dos livros aí. E o que conta a personalidade dos bugicos, ele fala exatamente como eles, de forma criativa, resolvem os problemas deles. Cada um com a sua personalidade diferente. Então, espero que as pessoas que ganharem esse livro façam bom proveito. E eu queria falar, assim, que eu amo de paixão também vocês. Olhando e escutando todo mundo falando agora, eu tenho a impressão que o Arnaldo é a cereja do bolo. Por isso que ele está até hoje, de vermelho. Ganhou o dia, Tietê. É, exatamente. Acabamos de falar que ele está, assim, com o desafio de tantas mulheres aí, mulheres poderosas, mulheres que sabem o que querem. Então, acho que ele é a cereja do bolo. Beleza, Arnaldo? Olha, eu te agradeço demais. Mas eu concordo, viu? Faz toda a diferença com certeza, né? Várias vezes eu sou esmigalhado por ela, né? Aí ele sofre na nossa mão, a gente bate nele, a gente tem um chicote. É, tem um chicote aqui embaixo da mesa que vocês nem estão vendo, sabe? Cuidado. Eu não vou mostrar as marcas que eu tenho nas costas. Oh, meu Deus. Na câmera, para não deixar o programa... Olha, isso acontecia nas nossas reuniões ao vivo agora como que... Agora como é online já a cicatriz já não existe mais, né, Arnaldo? A gente precisa renovar. Brincadeira. Arnaldo, eu sugiro você dar queixa na delegacia do homem. Além do Mário da Penha, né? E o bom é que ele vai ter algumas testemunhas a favor, né? Sem dúvida. É, o público todo está assistindo. E ainda dentro de tudo isso que nós estamos falando, dentro daquilo também que a Maria Tereza falou do ecossistema, eu acho que a gente devia inventar, então, ou o ecocriativo ou o criativo sistema. Boa! Para as pessoas que estão aí dispostas a fazer a diferença nesse mundo, né? Olha, eu percebo assim, né? A gente tem que falar, brincar, rir, porque é um programa que pensa fora da caixa, mas lembrarmos que o seu empoderamento é muito além do que você que está me assistindo compreende. Sabe por quê? Porque você não sabe tudo. Então, eu vou te contar aqui em primeira mão, spoiler, sabe? que essa mulher desenvolveu o sonho dela de uma escola e através dessa escola que hoje ela está lutando por manter e para agregar por crianças pequenas que eu disse que é o alicerce e a base, né? Para todas as famílias que estão nos assistindo, o meu aplauso. Eu admiro você pela educação que você deu aos seus filhos, que é o modelo e por tudo que você desenvolve naquela escola. Quando nós nos conhecemos através da nossa amada e psicopedagoga Iandra, que eu adoro agradecer as pessoas, foi num café e dali a gente não se separou mais porque a gente está unida por um bem maior que é o que todos os momentos você disse aqui para a gente, tanto na rádio como em nossas conversas. eu sou muito agradecida. Quando eu fico triste e eu fico bastante frustrada algumas vezes por pessoas que não compreendem alguns trabalhos que eu desenvolvo, eu penso assim, Deus me manda cada presentinho, não só os presentinhos que você está me dando aqui hoje com suas palavras que entrelaçam a nossa proposta, mas para você existir. Saiba que você não está sozinha. saiba do que eu chorei, né? Chorei já aqui. Eu sou da linha da manteiga. Duas. Alguém quer falar? Eu costumo dizer que Arlete no cinema, quando podíamos ir ao cinema, né? Quando dizem que precisa desligar o celular, ela já está chorando. Que pecado. É, foi um pecado. porque agora foi... Não foi só uma emoção qualquer, não. Foi uma emoção muito forte mesmo. É, quando é o amor, né? Quando existe isso, Amiga, você não está sozinha. Você não está sozinha e sabe disso. Obrigada, gente. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada por estar nas nossas vidas, né, gente? Sim, com certeza. Nós agradecemos demais, né? Porque a gente sempre comenta os nossos programas, a gente fala que nós... Isso é uma troca, né? O programa existe exatamente porque vocês passam por aqui, vocês fazem essa diferença e não tinha como nós comemorarmos esse primeiro ano do Prosa sem vocês estarem aqui com a gente também comemorando, porque vocês fizeram, vão fazer para sempre parte, não só no que passou, mas em outros momentos presentes, com certeza. Então, fica aqui a nossa gratidão. Muito obrigada mesmo. Um beijo grande no fundo do coração de cada um de vocês, sucesso. Obrigada. e contem comigo para o que vocês precisarem. Obrigada. Beijo. Quem mais, Babi? Ah! Tantantarã! Agora é a Marcele. Agora é a Marcele. Se não tinha chorado ainda, agora vai chorar. Oi! Bom dia a todos e a todas. Tudo bem? Bom dia! Sejam bem-vindos! Bom dia! Bom, a gente veio aqui para falar parabéns para essa realização de um ano de programa, que como a gente pode ver pelo que todo mundo falou um pouco, traz muita felicidade, informação e contato, ainda mais nesse momento tão difícil que a gente está vivendo. Acho que momentos de conexão e conversa e troca de experiências são tão relevantes. Então, o programa conseguiu trazer isso. Então, parabéns às meninas, e ao Arnaldo, por todo esse esforço de estar aí domingo, o dia inteiro praticamente. Então, acho que tem muito mesmo que receber todos os elogios, todos os parabéns, que é algo muito importante que a gente também fica orgulhosos e orgulhosos de fazer parte. com certeza. E a gente lembra do começo, quando vocês ainda estavam pensando em fazer o programa, começar o projeto, e de pensar que já tem um ano, na verdade, o tempo passou tão rápido, tanto de coisa que vocês já conseguiram satisfazer, já conseguiram obter em tão pouco tempo, na verdade. Então, realmente, é algo para te dar os parabéns para vocês e por toda a garra de continuar fazendo isso todo domingo, ainda mais que domingo é um dia difícil, mas vocês sempre conseguiram achar uma convidada, ter gente aí com vocês. Então, realmente, um de nosso parabéns para vocês. Olá! Oh, coração! Difícil, né, amiga? Para quem não sabe, quem acabou de falar é a Marcele, a filha da Arlete. Então, as emoções são muito maiores, porque quer falar um pouquinho? A Marcele e o marido dela, o Adriano. Sim, o Adriano, sim, com certeza. Então, ter esse feedback dos filhos é muito importante, né? Para as mães, a gente fica só assim mesmo, eu fico imaginando quando a minha estiver assim, ai, que emoção! Filha e Adriano, vocês sabem o quanto eu admiro vocês, o quanto foi importante vocês adentrarem aqui para deixar esse momento registrado, você é luz na minha vida, você sabe que eu digo isso para você sempre, é a pessoa que me estimulou a viver, que me fez pensar sobre respeitar a mim mesma e recondicionar e recondicionar todo o meu eu e toda a minha vida. Você me dá muito orgulho, os dois, né? Eu fico admirada com a união de vocês, é muito difícil ficar elogiando filhos, porque muitas pessoas, imagino que eu estou contando só a questão mais fácil, mais positiva, mas de verdade, gente, não tem como exemplificar, por isso que eu fico muito nervosa, assim, bastante emocionada, o que essa menina, o que essa mulher, o que essa profissional trouxe na minha vida. Eu acordo e durmo pensando no quanto você é um especial para mim e o programa, quando vocês dois participaram, vocês contaram sobre algo que é muito inspirador para vocês, que acabou de latir aí próximo de vocês. É, eu ia falar isso, a gente falou deles na primeira participação e eles fizeram uma participação especial hoje. Marcelo tem tanta, e Adriano, tanta coisa para contar como profissionais, né? Hoje, professora e doutora na USP, e Adriano também muito bem engajado profissionalmente, mas nós respeitamos os convidados. Então, o que eles queriam trazer naquela época, eu não lembro que foi a data que vocês vieram, você sabe que números é com o Arnaldo, mas eu não lembro. Eu acho que foi em novembro do ano passado. Eu não lembro também. Foi um dos primeiros programas, mas eu também não vou lembrar a data. Vocês trouxeram uma causa muito especial, que é sobre os cães, sobre adoção. Hoje aqui está com a gente, a Pretinha está aqui, conosco aqui. Está quase dormindo no meu colo. Está quase dormindo aqui no colo do Arnaldo, mas vocês trouxeram uma causa muito especial. Vocês se lembram disso? O Adriano teve uma resistência normal, que vocês depois se ajustaram para ter os garotos. Meus netos, biscoito e amendoim. Naquele dia também veio uma pessoa que trouxe um cachorrinho que tinha dificuldade motora. E lembro que também teve outra causa de auxílio à prestação de serviço a cães desamparados. Então, o que vocês trazem, o que vocês agregaram no programa fez muito sentido para muitas pessoas. Não só por ser minha filha, por ser meu genro, mas trouxeram uma bagagem especial. Lembra, Mar e Dri? Não, é. A gente, lógico, como todo mundo, tem vários projetos, várias paixões, e esse é um deles. Então, a questão da adoção, desse cuidado com os animais com relação ao maltrato. No nosso caso, também de alimentação, que a gente não se alimenta com animais, etc. Então, tudo isso é uma coisa que é muito importante na nossa vida e é um objetivo. A gente trabalha muito, como você falou, a parte profissional é muito importante, mas não é só isso também. A gente tem outras causas que mexem com... Todo mundo tem, né? Que mexe, assim, profundamente com a gente. No caso, a questão animal é algo que é muito importante. E foi bom ter essa oportunidade de conseguir trazer essa discussão não só com a gente, mas com outras pessoas que trabalham e se envolvem com isso. Então, foi uma experiência bem enriquecedora, acho, para a gente, para todo mundo. Não, foi muito enriquecedora mesmo. E, de fato, é um tema que é sempre importante de lembrar e de falar, né? Então, a gente fica feliz, claro, que tenha tocado outras pessoas e nem que seja para... Como vocês falam, para conversar, né? Tirar um pouco as ideias pré-concebidas de algumas coisas. Então, nesse sentido, eu acho que foi muito válido mesmo. A gente ficou muito feliz de poder... Ah, de poder contribuir, poder participar do programa. A informação é sempre muito importante, né? O que você faz com a informação aí já é outra discussão, mas informação, ter informação, ter espaço de discussão é essencial. com certeza. Dá para ver meus netos aí? Ah, eles estão... Bom, eles estão ocupados. Eles estão ocupados para não participarem excessivamente da transição, digamos. amendoim e beijos. Amendoim, gente. Que lindo. Olha, eu vou para o papai e para a mamãe. O biscoito está entretido com alguma coisa. Mas é isso, gente. Obrigada pela oportunidade de dar um oizinho aqui, falar parabéns para vocês e parabéns de documento. Obrigada. Obrigada a vocês. Obrigada por estarem aqui, por acompanhar o trabalho todo nosso aqui, que isso é muito importante, principalmente quando vem da família, então. E esse reconhecimento, né, para todo mundo é muito importante. Então, a gente é que agradece o carinho sempre. Né, Leti? Opa! O coração dela está aqui, ó, palpitando. Corte. Obrigada. Eu quero agradecer... Desculpe, Cacá. Não, pode falar. Eu quero agradecer a participação de vocês dois. Ainda ontem, eu vi a participação de vocês naquele... na palestra e aniversário misturado que a Maria Tereza comentou, e vocês estavam exatamente nessa posição. A má notícia é que o Adriano tinha bem menos barba branca. É, bom. Se necessário, não é necessário. O problema é que tem essa fora da caixa, filha. Exatamente. Obrigada. Obrigada, gente. Amo vocês. Amo. Tchau, tchau, gente. Tchau. Tchau. Bom, agora... São tantas emoções. Podia soltar o Roberto Carlos, né? Isso porque são 12 horas e 21 minutos. E ainda tem mais. Ainda tem mais. Tem mais. Meu Deus, vamos lá. Gente, por favor, me perdoem. Fiquem aí. Nos perdoem pelo tempo. Aniversário é uma vez por ano. Isso. E se bobear, a gente vai falando até o próximo aniversário. Boa, Arnaldo. Bom, a próxima é a Patrícia. A Patrícia está com... A Patrícia? A Patrícia? A Patrícia? A Patrícia? Será que ela é síndica? Isso, ela mesma. Será que é aquela mulher que faz o pof? Todo... O que é pof? É spoiler aqui, ó. Pof é o quê? É a maneira como ela abre... Não, não. Não, ela vai contar. Eu já ia soltar também. Já ia contar. É, o Arnaldo já sorta, já. Eu tenho dificuldade mesmo de manter segredo. Gente, então não conta as coisas para o Arnaldo. Patrícia? Patrícia? Bom, enquanto a Patrícia não aparece, eu vou ler aqui um recadinho da Roseli. Perfeito. Ela colocou, Gente, sem dúvida, o presente foi nosso. Que delícia poder ver tanto amor e dedicação dessa forma tão intensa, aprendendo quanto pessoa e me inspirando quanto profissional. Obrigada, Roseli. Que linda. Lindo, lindo. E também tem uma mensagem aqui da Marina, queridas e queridos, reforçando aqui a minha gratidão em participar deste programa e de um pedacinho dessa história linda de vocês que estão traçando. Desejo muitas alegrias e muitos programas. Abraços. E a Maria Tereza me disse aqui que... Cacau, cadê? Filhos grandes é bom, mas melhor ainda são os netos. É, coruja. É, só que eu preciso ainda cultivar a minha que só tem seis anos, né? Então, tem, ó, estrada ainda de filha. É, e eu não vou ter neto. Foi acordado isso e eu respeito. Mas, assim, se você deixar que eu fique perto dos seus, eu dou uma portudinha, tá bom? Vamos lá. E aí? Quem é, Babi? É, a Patrícia. A Patrícia está aqui conversando comigo. Ela perguntou, ela não está conseguindo entrar, mas ela já vai entrar aqui para falar com a gente. Então, você quer passar para outra pessoa ou não? Não tem ninguém mais? Ou podemos continuar aqui no papo? Tem, tem mais gente, sim. Ah, tem mais gente? Sim. É, agora vamos falar com a Rosemary. A Rosemary que trabalhou com a gente. A Rosemary que me deu isso aqui, ó. Ó o que a Rosemary me deu de presente, Rosemary. Estou lembrando disso aqui, entre outros presentes, que está aqui, ó. Aham. E presente por estar nas nossas vidas. Cadê a Rosemary também? Vamos lá. Rosemary? Então, a Lili está ofegante aqui, querendo ver vocês, gente. Né, Lili? Ô, meu Deus. Quem mais? Rosemary? Oi! 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 Olha, gente! Olha aqui! Que prosa! Que prosa! Maravilhosa! Que linda! Que saudade! Nossa, você está bonita! Muita saudade, gente! Muita saudade! É uma honra poder estar com vocês nessa data tão especial. Eu estava me sentindo como se fosse o primeiro programa. Toda emocionada, toda ansiosa para começar. E eu queria dizer para vocês, gente, que eu tenho um carinho imenso, imenso, por cada um de vocês. Eu passei por um turbilhão na minha vida, por um tsunami. E nesse tsunami aí apareceram anjos. E eu creio muito em anjos. E um desses anjos, que é como a mim e ao Arnaldo, me apresentou o Arnaldo. Então, foi pela dor que eu conheci o Arnaldo e o amor nos uniu. A Arlete, pessoas que conservam amizades por longos anos, são pessoas confiáveis. E é assim que eu vejo a Arlete. Uma pessoa querida do meu coração. Uma pessoa iluminada. Babi e Cacau. Pessoas queridas, lindas. E eu creio, gente, que nós, acaso, não existem. Eu acho, eu penso, que o que nos uniu foi o amor que nos une. E vocês são pessoas que reverberam amor e luz. E eu sou muitíssimo grata, muitíssimo, por ter participado dessa história, de estar participando dessa história. Porque eu passei pelo prosa, mas eu continuo no prosa, acompanhando vocês, vibrando amor, sendo grata. Sim, com certeza. É maravilhoso ter podido fazer parte disso. É isso mesmo, Rose. Não foi uma passagem, não. Você continua exatamente com a gente. A gente sempre vê aqui você. E a gente fica sempre muito feliz com esse carinho de poder contar. A gente sabe que dificuldades, infelizmente, todo mundo tem. Mas tudo passa. E é como a Maria Tereza disse, que ficou muito gravado aqui. Que não há escuridão onde tem passagem para a luz. Foi isso que ela disse. Foi. Excelente frase. Exatamente. E é isso. Por mais dificuldades que nós temos, a gente sabe que vai passar. Que é só momentâneo. E que logo tudo isso floresce. E aí vira aquele jardim lindo novamente. E a gente agradece demais esse amor, esse carinho, esse respeito que você tem por nós. E nós com você. Eu penso que nós, todos nós, a equipe, prosa, as pessoas que nos acompanham são pontinhos de luz. São pontinhos de luz que emanam uma claridade muito bonita, uma coisa muito forte que toca o coração. E eu penso, aonde existe amor, dá certo. Dá certo. Eu lembro lá dos primeiros programas, quantas dificuldades a gente passou. Passava nervoso. Era assim, adrenalina pura. Mas no final, tudo dava certo. A gente continua na adrenalina. A gente continua nessa adrenalina. Não acabou, não. É sempre com emoção. Sempre. Com muita emoção. Muita gente. Uma gratidão imensa, imensa. Isso aí, você entregou tudo. Deus abençoe a todos. Amor imenso sempre. Gratidão, 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 gratidão. É a nossa gratidão também por você, Rose. Muito, muito obrigada. É verdade, Rose. Muito obrigada por ter te conhecido. Muito obrigada por você ter abraçado uma causa muito especial, que é trabalhar com as crianças surdas, de levar o que você leva com muita competência e muito amor, por você ter feito parte dessa bancada e essa porta está aberta ainda para você, por estar no seu coração. Ainda eu, você e a Cacau e a Babi com a mesma cor hoje, sem combinar. Sem combinar. E isso aqui que você também tem com a gente, o seu chinelinho de pantufa está na porta de casa esperando para você adentrar, tá? E você trouxe e traz para conhecimento de todos que estão nos assistindo um trabalho muito especial aqui na região. E, através disso, você nos indicou pessoas muito especiais também para vir ao programa. Você agregou bastante. Nós entendemos que nessa pandemia houve essa reviravolta e nós validamos os seus sentimentos. Sinceramente, eu estou vendo você muito iluminada. Não sei o que você fez com o cabelo, nem com o face aí, mas está tudo muito bem. É, tudo harmoniosa. Está bem? Ai, gostei do modelito, tá? Está linda. Eu fico muito emocionada de verdade. Brinco para eu parar de chorar, porque hoje vai molhar o chão aqui. Mas, assim, é muito legal ter você nas nossas vidas. E foi muito legal você um dia me perguntar, você não se incomoda de eu ter tanta amizade com o Arnaldo? Nunca. Sabe por quê? Porque eu consigo, com a minha intuição, ver quem agrega na nossa vida. E você só agregou na vida dele. Gratidão, gratidão. E vocês também agregaram muito na minha vida. Foi presente que Deus me enviou e eu sou grata. Muito grata. A Rose e eu compartilhamos um trabalho em comum com o professor José Silvério Edmundo Germano, professor do ITA como eu, que é o anjo que ela mencionou lá no começo, que tanta força deu para que a gente superasse os nossos problemas de saúde. A Rose também fazia um trabalho muito especial aqui no programa. Ela, para quem está seguindo a gente há menos tempo, ela fazia a tradução, não sei se essa é a palavra certa, em libras do que estava sendo falado ou do que os nossos entrevistados diziam. Com a necessidade de a gente passar para a mídia digital, como nós já vimos aqui no programa hoje, quem fala, a imagem vai para ele. E aí era muito complicado manter a Rose, porque o trabalho dela era silencioso, e na mesma tela. Nós não conseguimos resolver esse problema técnico. Mas era um trabalho único, nesta rádio pelo menos, que a Rose desenvolvia para nós. E até hoje, eu gosto de dizer que a Rose me dá dicas culturais excelentes e muitas vezes a Arlete chega em casa e eu estou ouvindo a orquestra do SESI de São Paulo com obras maravilhosas que mexem com a emoção da gente. E eu sou muito grato à Rose também por isso. Gente, observe uma coisa que agora o Arnaldo falou que me tocou o coração. Pabir, Cacau, Arnaldo, tantas pessoas que passaram por aqui nesse Prosa Criativa que só agregaram... A gente conheceu pessoas novas, com a internet nós trouxemos pessoas de outros estados, países... Isso, a gente não teria condição de trazer no presencial. Não é, gente? Outra coisa, pessoal... Não dava para pagar uma passagem de alguém para vir da Austrália para cá, como aconteceu. É, Portugal, como aconteceu. Exato. E o que a Rosa está colocando é que se uniu... Como eu podia dizer? Coisas incomuns, assim, né? Que as pessoas gostam, que nós conhecemos. Gente, teve situações aqui que eu conheci no programa. Alguém foi igual? Sim. Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Eu não sabia de alguns projetos, porque na mídia eu não sei se... Não divulgam direito, né? O marketing não é bem feito também. Ou se é só o negativismo que é exposto, né? Exato. E nós queremos isso. E eu vou relembrar a todos. Inscrever-se no canal é para nós continuarmos aqui, porque todo esse grupo é voluntário. Não é que a gente não tenha o que fazer domingo, viu, gente? Vou falar isso claramente. É, no entanto, eu liguei várias vezes, né? Eu gostaria de cuidar mais tarde e tudo mais. Mas depois que a gente vem para cá, Rose, e o que você viveu e quem estava aqui, Dudu, que está aí com a gente ainda, né? Não sei se o Dudu está aí ainda. Já vou falar quem está acompanhando a gente aqui junto. É. É. Todo mundo trouxe algo e recebeu. Sabe o equilíbrio de dar e receber? É isso. É. É isso que me empolga. Ah, eu fico muito empolgada. Olha, calma, gente. Olha lá. É isso mesmo. É isso mesmo. E a Maria Tereza disse aqui, ela até lembrou a frase aqui para mim, não há escuridão onde a luz não seja capaz de entrar. E é isso, Rose, que eu estava falando naquela hora. Exatamente assim. Que os problemas, eles vêm, mas a gente sabe que são momentâneos. E a luz, quando ela entra, ela entra mesmo assim para irradiar, para iluminar e florir. E é por isso que você está assim, a Elete está vendo aqui, né? Essa luz que está aí em você. É por isso que nós somos assim. Nós todos, cada um de nós é um pontinho de luz que dá uma claridade imensa, uma amplidão de luz. Como era mesmo o meu sinal? Era isso, né? É o A... Opa, peraí, saiu. Peraí que saiu. Pode falar. Uma técnica, fala. Rose. Oi. Oi. Pode fazer. Faz de novo. Isso. O A... Tá. Ah, eu vi um sorriso. É o A que sorri. O A feliz. Obrigada, obrigada, obrigada. Tem um acróstico aqui que o Aécio fez para o Prosa Criativa. É, ele colocou aqui todas as iniciais do Prosa Criativa. Uau. Uma frase na sequência. Uma frase na sequência. Vou ler, tá? Pense sempre fora da caixa. Receba os parabéns pela data querida, onde o amor e sensibilidade se mesclam, saturando o ar de benesses, de paz e luz, a levar consolo no ler, falar e sentir. Com dedicação, bioesperança e fé, respeito no coração, saudamos a todos. Inspirados no coração, abençoados. Abraçando a causa do bem e do amor, transmitindo ao vivo e a cores. Imagens e sons abençoados sempre, vivenciando o mestre em todos os passos, aqui na terra e radiando também nos céus. Parabéns a toda a equipe. Muito obrigada, Aécio. Nossa, que presente maravilhoso nesse domingo de aniversário do Prosa Criativa. Gratidão. Nossa, a gente vai guardar isso aqui com muito carinho. Arnaldo, você é responsável por isso. Eu guardo. Deixa comigo. Gente, é muito interessante vocês visitarem o site do Vivência Espírita e lá você pode acompanhar melhor o trabalho do Aécio que tem mais de 170 publicações do Aécio lá. Eu venho lendo pouco a pouco e estou aprendendo muito. E sabe o que nós queremos? Através dessa fala do Arnaldo quebrar paradigmas. Entendeu? É muito longe de dogmas. É além. você pode aferir esse conhecimento que ele demonstrou aqui essa participação essa doação de tempo e ver se acrescenta alguma coisa para você. E eu tenho certeza que acrescentará. Independentemente do qual é o lugar que você está. Deus para nós é um só. Né, Babi? Exatamente. E agora vamos chamar a próxima pessoa? Vamos? Vamos. quem é? É o doutor? Bom, se começar a dar raio você desliga aí a TV, hein? Marli! Essa Marli! Já revelou. É o programa que você apesa fora da caixa Marli está dando duro no marido dela lá. É o doutor ou o Eduardo. Se der raio já sabe, né? Desligar a TV. O que ela está falando que eu estou dando duro em você? Se der raio Marli ativa a sua câmera. Não pode brigar ao vivo, hein? Mas é a Marli ou é o Dudu? Bom, agora é o Eduardo. Ah, desculpa, Eduardo. Doutor Eduardo, o senhor está aí? Ele fala assim, ele não gosta que chame ele de senhor. Fala você. Por favor. Obrigado a todos por isso. Mas não era a Marli antes? Não, não. É com você agora. Ah, tá. Bom, não sei se há tempo para falar. Em primeiro lugar, parabenizar... Eu estou acertada aqui a câmera. Desativa o som aí, Marli. Espera aí. Espera só um pouquinho. Já está na sua hora daqui a pouco. O Laudemir disse aqui manda um abraço para o doutor Eduardo, excelente neurologista e amigo também da família com muito carinho por você, né? Já que não... Tira o senhor, então por você. Claro, você. Laudemir Moraes te mandou um recadinho aqui. É isso aí. Muito obrigado, querido paciente, amigo Laudemir e a sua família. De graça. Muito obrigado mesmo pelo reconhecimento, pela gratidão. Excelente neurologista, é verdade. Doutor Eduardo ou Eduardo, por favor. Obrigado. Bom, em primeiro lugar, parabenizar a todos, toda a produção do programa, aos professores, Arnaldo, Arlete, a Babi, a Cacau, aos demais participantes, professores da Rosemary, todos, todos, pelo tão gentil, honroso convite. Realmente aprendemos muito com este programa. são coisas que, desde os fatos, dos temas polêmicos até aos temas, sobre a pandemia e outros. Isso é muito gratificante e parabéns que haja muitos anos de continuidade do programa, que é um programa de alto nível, nível excelente e que isto se perpetue por muitos anos. Parabéns a todos mais uma vez. A respeito da palavra OK, que o professor Arnaldo me perguntou, pode ter dois significados. O primeiro é all court do antigo inglês norte-americano, o A com som de O e o corte com K. Ou seja, tudo correto. O outro seria old kinderhood, que seria do presidente Martin, a campanha da reeleição do presidente Martin Van Booren, que veio de 1882 a 1862. Na campanha de reeleição, o apelido dele era old kinderhood, porque ele nasceu em kinderhood na região região de Nova Iorque. Então, o apelido dele, como era esse o apelido dele, eles iam como votem old kinderhood, que old kinderhood, que era o seu apelido, é bom. Isso são os dois sinônimos possíveis de dar a palavra, os dois significados da sigla, da palavra OK. E, bom, quanto à criatividade, sem dúvida, o programa Prosa Criativa, eu gostaria de comentar que a professora Rosimeide, aparecida, falou sobre a criatividade, a falar uma, a reproduzir aqui numa célebre frase de Albert Einstein, que disse que a lógica pode levar você de um ponto a outro. a imaginação, a inspiração e a criatividade podem levá-lo a qualquer lugar. E, aqui também, outra frase do físico norte-americano Richard Feynman, que disse, nós não podemos parar de pensar sobre a complexidade desta inconcebível natureza da natureza. Então, era isto que eu queria falar e a vocês também, são todos os nossos amores, nós amamos vocês, parabéns pela participação e pela fala de todos. Muito obrigado aqui pelo convite e estaríamos sempre à disposição toda vez que nos convidarem. Muito obrigado e parabéns. Eduardo, eu gostaria muito de dizer que em todos os nossos momentos de conflitos e de dificuldades e de surpresas que tivemos em nossas vidas, o senhor estava lá para nos nos assessorar de alguma forma. Não foi o nosso neurologista, mas esteve ao nosso lado. E é muito interessante contar para vocês como foi o nosso encontro. Uma vez, num passeio, passeio, eu e o Arnaldo há algum tempo, nos encontramos e Marcelo estava junto, nossa querida filha, nós encontramos um abraço e nós nos encontramos na praia e ali iniciou uma amizade. Então, a oportunidade que nos é dada pelo universo cabe a você capturar ou não. nós capturamos, depois descobrimos que tinha muito mais coisas em comuns. O senhor tem uma cultura muito especial, você tem uma cultura muito especial que agrega demais a Mila, toda a sua família, a sua netinha, a gente agora ficou entrelaçado, entrelaçados, melhor dizendo, desculpa o português. A Mila manda um abraço, um beijão a todos também. me agradeceu. Então, é muito prazeroso, sabe, reencontrar, não é Arnaldo? Olha, nós encontramos com a família do doutor Eduardo, meu querido irmão, na Ilha do Breu, almoçando na Ilha do Breu. Você lembra disso, Eduardo? Nós sentamos numa mesa ao lado. Isso, exatamente. Aí que eu fiquei sabendo que você é físico, que a professora Arlete é pedagoga, psicopedagoga. Porque a gente fala pouco, né, doutor Eduardo? A gente fala pouco, né? E conheci a Marcele também, naquela época, que era professora, estava terminando, eu já havia terminado o curso de alemão, e não tive a oportunidade de conhecer pessoalmente o agrilhão, mas foi um prazer conhecê-lo aqui pelo vídeo, esperamos podermos conhecer, conhecer o pessoal. Eu acho que são oportunidades, né? E que depois o senhor teve a oportunidade de estar aqui conosco na bancada, de alguma maneira, e vem agregando, né, Arnaldo? Olha, eu sempre aprendo alguma coisa quando converso com o Eduardo. Nossa, gente, é impressionante. O Eduardo tem, por hobby, aprender. Eu lembro que, naquela época, ele estava começando a aprender russo. Eu já havia estudado russo, alemão também, e francês. Eu gosto muito de idiomas, né? Depois eu fiz curso de hebraico, hebraico bíblico, hebraico moderno e aramaico. Mas, assim, também, outras línguas, eu estudei esperanto também. Eu gosto muito de idiomas e de etimologia. Parabéns, sua mente vai sempre prosperar, né? E o senhor acha que, na minha opinião, na minha opinião, dizendo assim, o senhor dá muito valor à vida. Você. Você dá muito valor à vida, né? A essa capacidade de estudar. E eu não considero que seja com um QI maior do que ninguém. Porque, quanto mais a gente exercita isso aqui, o que tem entre as orelhas jamais se perde, né, Arnaldo? É, eu sempre dizia isso. Eu aprendi com meu pai que a gente devia valorizar tudo o que aprendi. E eu costumava dizer que o que está entre as orelhas, ninguém tira de você. Boa. É verdade. Muito obrigada, doutor Eduardo Cacau. Sim. Muito bem, eu que agradeço. Mais uma vez. Imagina, nós é que agradecemos e com certeza ainda nós teremos muitas trocas ainda de muitas coisas boas. e, se Deus quiser, numa próxima aqui, junto com a gente na bancada, né? Verdade. Muito obrigado, Cacau. Obrigado a todos. Obrigada. Um ótimo domingo, uma maravilhosa semana. Muito obrigada. Ótimo para vocês também. E aí, quem mais? Uau, tem mais gente. Para comemorar com a gente aqui. São 12h47. A gente só está quase uma hora. Já me perguntaram se eu vou almoçar hoje aqui. Ah, me perguntaram se eu vou almoçar. Gente, quem quiser mandar almoço, a gente também aceita, né? Com certeza. Daqui a pouco eu vou dar uma saidinha e ligar para essas companhias tipo iFood, Uber Eats, Olha o Arnaldo fazendo a propaganda. Eles não estão ajudando a gente, entendeu? Por favor. Não, pode falar bem dos outros. Mas assim, precisando de patrocínio se eles quiserem. Dudu, estou vendo você. Ele está acompanhando a gente desde o começo. Ai, lindinho! Os doutores do Arda, a Maria Tereza também estão acompanhando a gente desde o começo, viu, gente? Uau! A Maria Tereza ainda colocou aqui para o Aécio, grande poeta, por emoção e é um programa de almas onde tudo é lei da ação e reação. É isso aí. Olha, eu vou gravar a Cacau lendo o que o Aécio mandou porque é sensacional. São várias contribuições, é claro, né, Arnaldo? Com certeza. A gente não está aqui, né, Vadim? A gente tem profundo respeito e agradecimento por cada um dos convidados que a gente já recebeu e, em especial, para esses que estão presentes com a gente hoje. Sim, com certeza. Bom, a próxima pessoa que eu vou chamar é a Andressa. Ah, não acredito que deu certo, né? Deu. Cadê, Andressa? Cadê meu amorzinho? Andressa? Está me ouvindo? Está. Ah, então... Essa voz doce, né? Ele é demais. Posso te ver, amorzinho? Estou vendo a voz doce, uma risada gostosa. Cadê? Será que não está aparecendo o vídeo? Não. Não está aparecendo o rosto. Cadê o casal que em breve vai casar-se? Cadê o casalzinho lindo que eu amo tanto? Babino só corre. A gente está aqui dentro do cérebro. Você está nos vendo? Eu estou vendo você aí. Opa. Como é que faz? Embaixo no Zoom a sua câmera está com um riscadinho vermelho de desativada? Tipo um risquinho assim? Olha que o mal sabe cuidar. Não, a gente já ativou. Já? Exatamente. Estou vendo aqui também que está desativado. Então, desativa. Ativa e desativa de novo só para ver se... Quer pensar outra pessoa enquanto ele se organiza? Ou quer... Sim, tem mais pessoas aqui com a gente. A gente retorna. Só lembrando. Aê! Só lembrando a todos que nós vamos ter uma surpresa especial no final. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Mas é linda essa menina, gente. Desculpa. Mas é minha priminha amada. Olha o Maurício de barba, Tetê. Ó. Tetê, está se preparando para o casamento. Está com cara de... De quê? De noivo. Bom, a gente não podia faltar. Para a gente foi muito importante fazer parte desse projeto, desse processo, que com certeza acho que emocionou muita gente em vários momentos, né? Eu falo que poucas vezes eu vi o Maurício se emocionar, apesar dele ser super sensível, canceriano. No programa dos Doutores Coloridos, eu vi ele se emocionando, quase chorando. Então, bacana que foi transformar a nossa vida em todo esse processo que a gente teve com vocês. Nós agradecemos muito tudo que a gente pôde vivenciar com vocês, aprender. E desejamos muito amor, muita paz, muita alegria para vocês e que vocês continuem levando todo esse sentimento bom para as pessoas, que para nós fez muito bem, né, Ana? Ah, o que eu vi a Cacau falando é que até hoje tem adrenalina dos primeiros. Oxi! Nossa, era a emoção a flor da pele, né? Tentava organizar vocês, a gente estava olhando o horário e a hora correndo, 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 sempre olhava ali para cima, né? Desesperado. Desesperado e todo mundo batendo papo e conversando. E quando chegava, era sempre um sucesso, cara. Acho que, vamos dizer assim, o pior programa foi um dos melhores e os outros são acima disso, sabe? Verdade. É sempre uma superação. Superação, emoção, acho que a entrega de todos com o programa, com o sonho que vocês tiveram e estão realizando dia após dia, é sensacional. É o parabéns que vocês merecem e obrigado pela oportunidade também de ter feito parte. Mas, Maurício, o Beto está falando que ele vai levar você no casamento de moto. É um casamento com muita emoção. É o sonho da vida dele. É um casamento para ser com muita emoção ou sem emoção, né? Muita emoção. Não é? Mas, Andressa e Maurício, nós que agradecemos, né? A Letty com certeza tem muito carinho por vocês, não só por você ser prima dela, mas em respeito pela pessoa que você é, pela profissional que você é. Eu sempre escutei muito bem de você desde quando a Ailete me convidou para o programa. Então, desde o dia em que eu pisei aqui, eu falo para... Sempre comentei, falei isso para a Ailete, que a minha gratidão é por você, sabe? Porque eu acho que faz toda a diferença quando a gente chega no lugar. Agora sou eu que vou... Estava aqui super forte, a pessoa. Ah, perfeito. Agora vai. Ai, meu Deus. Pô, Andressa. Mas faz toda a diferença. Mas foi mesmo um dia muito especial. É, faz toda a diferença. Ixi! Mas não caiu a conexão. A gente tem o quê? Não caiu. Está tudo esperado. Tem gerador. É, tem gerador para segurar nós. Meu Deus do céu. É, está chovendo. Está começando a chuva, né? Vocês estão ouvindo aí. E aí? Mas a gente estava viva? A gente pode continuar porque a gente está com... Ah, beleza. Então, vamos lá. Vou ter a calçulinha. A boa energia. Ai, meu Deus. Para vocês verem que o Proza Criativo supera tudo, né? Exato. O programa é fora da caça. Mas eu digo sempre que faz toda a diferença quando a gente chega, né? em um lugar onde nós somos bem recebidos, onde as pessoas nos acolhem, porque isso faz toda a diferença. Eu acho que não teria feito sentido para mim o Proza, não teria sentido para mim estar aqui se esse primeiro acolhimento não tivesse acontecido. E a primeira pessoa, quando eu cheguei mesmo aqui no estúdio, foi você que me recebeu. Então, eu sou imensamente grata. Não consigo falar. Muita emoção hoje, ó. Apagou de novo. Para mim, foi um dia muito especial. Até depois. É muito interessante tudo que você está... A gente está no ar? Estamos no ar. Depois desse programa, Cacau, com a nossa terminou o primeiro programa. profissional. Pode falar, Andressa. Desculpa. Que você participou, Cacau. O primeiro programa que você chegou, eu não te conhecia. Eu senti a fazer um programa ao vivo a primeira vez. Foi muita adrenalina mesmo. Mas foi incrível. Parecia que a gente se conhecia há muito tempo. A gente conseguiu conversar, interagir ali no programa ao vivo, super entrosadas, né? Como se a gente... Foi muito natural, né? Como se a gente conhecesse há muito tempo. Eu tenho um carinho muito grande. Acho que é difícil quando a gente encontra com uma pessoa e já de primeira a gente consegue ter esse contato, esse carinho de primeiro contato. E com você foi assim. Eu tenho um carinho muito grande por você. Nós tivemos uma dificuldade técnica de ouvi-la à distância. A caixa de som aqui parou de trazer o retorno para nós. Porque acabou a energia aqui com a gente, né? Mas a gente agradece muito pelo seu contato, pelo seu parabéns para a gente. E eu vou pedir para vocês, né? A Lete, a Cacau, para entrar no YouTube para vocês acompanharem o áudio. Ah, está bem. Está bem? É. Isso. Eu não sei se a D está ainda aí. Eu queria dizer que vocês acabaram de ter um problema muito grande na vida de vocês porque eu anunciei seu casamento. agora nós vamos todos no casamento. Se você não convidar, ou convidar, tá? Porque nós queremos fazer a festa junto com vocês. Pelo amor de vocês, pela união de vocês. Muito obrigada por todos os dias que vocês participaram. muito obrigada. Muito obrigada pela logo que você contribuiu com a gente. Foram milhões de contribuições, né? Desde o primeiro contato que eu fui lá buscar você, você realmente é uma excelente profissional, o Maurício também. Eu me sinto muito orgulhosa mesmo pela diferença de idade estar perto de você. Não temos essa forma de ficar como parentes muito próximos, nos aproximamos depois, mas isso é para sempre. E eu quero também dizer a vocês, se vocês têm alguma dúvida ou algo relacionado à constelação familiar, procure Andressa Bueno. É a minha indicação. Alete, está me ouvindo? Estou ouvindo, estou. Consegui colocar um pônei aqui no alto. Eba! A gente queria deixar em especial também uma mensagem para você, para o Arnaldo, também para a Babi, né? Babi, a gente não falou com você. Nós adoramos também você de primeiro contato. Oh, meu Deus. Maravilhosa. Obrigada. Obrigada. A gente, como você falou, a diferença de idade é muito grande, mas a gente entra em sintonia de uma forma muito boa, né? Depois de tantos anos e para mim também foi um crescimento pessoal muito importante. Gratidão a você, gratidão a Arnaldo, gratidão a toda essa equipe maravilhosa. E nós vamos brindar aqui um brinde a vocês. Oh, que linda! Muito obrigada! Maravilhosa! Que linda! Maravilhosa! Um brinde, então! Tintim! Tintim! O nosso do Prosa Criativa! Aqui, ó, Tintim! Virtual aqui no... Muito obrigada! Muito obrigada! Obrigada, Maurício! Obrigada, Andressa! Um beijo carinhoso para vocês! Exatamente! Um beijo muito, muito carinhoso! Tchau, Gabi! Tchau, obrigada! Tchau, querida! Amorzinho vocês dois! Bom, gente, agora nós temos outras pessoas no escuro ou a gente vai interromper? Não, vamos continuar! Então, vamos lá! Quem é o próximo? Que bom! Se ninguém sai de casa, a pessoa assiste a gente! Tem mais uma pessoa aqui! Ah, e respeita essas pessoas, principalmente, né? Exatamente! No escuro, vem mais perto! Por que eu estou com medo? Vou passar um bicho aqui, uma barata! Tem barata aqui? Bom, temos, ó... Temos duas pessoas! Quem? A Marli e a Patrícia! A Patrícia Nunes conseguiu entrar agora! Então, vamos lá! Vamos lá, Pat! Olha, ilumina nossas vidas, Pat! Agora sim, ó! Os microfone! Oi, pessoal! Olha pra fora! Boa tarde! Tudo bem com vocês? Amorzinho, tudo bem? Você deu sorte, ó! Você deu sorte pra gente! Você trouxe sorte pra nós! Trouxe luz! Trouxe luz agora! Olha! Eu tô, mas também essa chuva! Tá chovendo muito aí, gente! Não, mais ou menos! Só tá tudo escuro, só! Ó, não dá nem pra ver lá fora, ó! Vou fazer uma... Vocês estão me ouvindo direitinho? Sim, perfeitamente! Não dá pra ver nada, só vê a gente aqui mesmo! Tá tudo escuro! Mas a Patrícia trouxe luz pra gente, não trouxe? Trouxe luz pra nós! Cadê a Patrícia? Iluminou o estudo! Gente, boa tarde! Eu me sinto muito honrada em estar participando desse programa hoje! Todos são os queridos, tanto a Babi, que é uma querida, a Arlete, o Arnaldo, a Cacau. Eu participei do programa de vocês, foi no dia 9, no mês 12 de fevereiro, e o programa pra mim foi incrível! Maravilhoso! Nós falamos um pouquinho sobre a comunicação não violenta, né, Arlete? Aplicada aí dentro dos condomínios, o trabalho que nós fizemos, eu e a Arlete dentro dos condomínios, que foi maravilhoso! Eu pedi muita gratidão, tanto pela participação e tanto pelo trabalho, então, enriquecedor da Arlete! Essa linha! Dentro dos condomínios aí, dentro dos condomínios que eu atuo! É, é exatamente isso! Você tem agregado muitos valores pra nós, né, há muito tempo, você me levou pra esse setor, né, eu sou muito grata e sei que o seu trabalho é muito responsável por tudo que você faz, Patrícia Nunes, você é uma síndica que traz exemplo, né, modelo pra quem tá seguindo você, obrigada, muito obrigada! Ai, eu que agradeço, minha linda, você que é luz, maravilhosa, faz tanto tempo que a gente não se vê, porque essa vida loucura nossa, né, de trabalho, essa correria que nós vivemos, acaba que a gente não consegue, mas essa loucura, né, dessa pandemia, é que se Deus quiser tá finalizando agora, né, espero, espero, e assim, é um carinho grande, eu me sinto muito honrada de estar aqui, participando dessa comemoração com vocês, tive um problema técnico aqui pra tentar, e o Babi, me ajuda, Babi! Oi! Babi é salvadora! Aliás, a Babi tem... Gente, eu amei a Andressa, Andressa, eu quero fazer constelação, viu? Quero fazer! Não perca, não perca, amiga, não perca, não perca, eu tô te falando sério. Quero fazer! Mas gratidão, Arlete e Arnaldo, vamos combinar se a gente consegue pelo menos fazer um encontro online pra gente se ver. É, gente, eu vou fazer aqui um spoiler que eu tava fazendo um pouco antes dela adentrar. Essa mulher consegue fazer, ter uma perspicácia com uma garrafa que vocês não imaginam. Vocês não imaginam o que ela faz com uma garrafa. Explica direito! O que ela faz com uma garrafa? Você que tá me assistindo não sabe o que ela faz com uma garrafa, então conte pra nós, Patrícia. Ah, então... É a Sabrage, né? A Sabrage, ela é uma cultura veio de... Uma tradição, né? Que veio de Napoleão Bonaparte. Napoleão era um grande amante dos vinhos e ele pra comemorar suas vitórias, suas conquistas, ele pegava seu sabre e sabrava, né? Degolava a garrafa. E aí, em um curso de vinhos, eu descobri a Sabrage e aí a gente hoje sabra com algumas coisas, entendeu? É com faca, é com táxi. Mas é muito gostoso. Inclusive, eu recomendo, viu? É melhor do que 10 sessões de coaching. Ah, é um empoderamento. Já vou chegar em casa pegar a champanhe, já pegar a garrafa de vinho e... Vamos sabrar. Vamos sabrar. Ela já sabrou na minha casa, ela já sabrou entre amigos. É, eu sim, já vi. Você estava lá, o dia que ela fez, não estava, Arnaldo? Estava. Estávamos todos. Estávamos todos. E você pensa que você toma vinho com caco dentro? É o aniversário da Cacau, mãe. É o aniversário da Cacau. Seu. Era toda turma, né? E ela foi lá, ainda me prestigiou com vinhos que eu ainda não acabei de tomar, porque é assim, gota a gota, porque, né? Coisas especiais, a gente vai degustando, né, amiga? Ai, vai ser gostoso. Você trouxe uma contribuição muito interessante para nós, naquela entrevista, que a gente não esquece, né? Muitos síndicos nos assistindo, sabendo que você trabalha com amorosidade, não só como uma administradora, né, Arnaldo? Ela traz principalmente... A combinação de imaginação e competência muito grande que a Patrícia tem. Eu recomendo quem, os condomínios que precisarem, entrarem em contato com ela. Depois a gente vê uma maneira de explicar como dá para ter acesso a você, Patrícia, para os nossos ouvintes. Ai, querido. E... Ai, que delícia ouvir isso. É, ela faz... Sindicatura... Muitas parcerias. A sindicatura está passando por uma evolução, né? Aquela figura do síndico antigo, que é aquele síndico que normalmente as pessoas não lembram quem é, ou é aquele ausente, aquele bravo que só sabe multar, né? Isso. Está mudando essa característica porque as pessoas estão mudando a maneira de ver os condomínios, né? Além das questões obrigatórias legais, de manutenções corretivas e preventivas e uma série de outras questões, nós queremos ver o condomínio como uma área de lazer, né? De segurança, sim, mas de lazer, de contribuição, sabe? Está mudando essa realidade. Nós precisamos mudar esse setor e transformá-lo, né? Nós queremos qualidade de vida, nós queremos valorização, interação, que as pessoas se conheçam, que criam maior empatia, redução de conflito, é uma série de questões que envolvem o setor da sindicatura, né? É uma mudança muito forte, né? Que você vem trazendo e além do que, garotas da licença, Arnaldo, uma mulher síndica, bonita, né? Empoderada. Empoderada. Não é? Com certeza. Não, garota? Sim. Com certeza. Ó! Eu sou síndica da Babi! Você pode dizer que vale a pena, Babi? Ah, com certeza vale a pena, viu? Posso falar? Ela é excelente. Ah, tá bom. Faz tudo no condomínio, viu? Depoimento ao vivo aqui, né? Exatamente. Sendo transmitido também pelo Facebook. Agora tá gravado. É, exatamente. Ai, gente, que delícia participar. Obrigada. Você tem portas abertas aqui no estúdio conosco. Saudade de cacau de você também, mulher. Essa linda. Ai, que linda. Não é? Já cantamos juntas, já bebemos juntas. Essa parte a gente pode pular. É, né? Eu sei que é um programa que é de prosa, né? O cantar pode mesmo. Se bem que eu já paguei vários mico no ar, então tá tudo certo. Nossa, gente, é porque é o seguinte, sabe aquelas filhinhas do dom de Deus? Quando você tá lá em cima que você tem que descer? E aí ele te dá aquela fila do dom da música, que eu não entrei, eu pulei. Eu também, viu? Eu também. Mas quando a gente tá entre amigos assim, sabe? Só aí tudo bem, né? A gente faz até uma voice, né, Babi? Exatamente. Oh, lembra-se as boas. Como foi naqueles dias, né? Depois, assim, uma certa hora, vai cantando, né? Vai cantando. Vai, foi ótimo. Dudu também estava conversando ali e foi um dos nossos cantores também, né, Dudu? Então, no caso, o Dudu canta. Eu fui em segunda voz, tipo, bem baixa, assim, quase não aparecendo pra não pagar o mico, né? E eu só de apoio. Ah, mas é... Tô certo. É muito bom, né? Soltar a voz, né? No caso, pra quem sabe, sim. No nosso caso, soltar a voz fica meio difícil, Dudu. A voz é bom pra todo mundo. Quando você solta a voz, pro outro que tá ouvindo, nem sempre, né? É, porque, olha, ultimamente, até meu chuveiro tem se desligado. Até me dá um tchute, ele fala, não, pessoa. Mas aí, dá uma palhinha aí, Dudu, sabe o que você cantou naquele dia. Agora, tô totalmente fora da prosa aqui hoje. Eu vou cantar uma música em hebraico. Oh! Doutor Eduardo, olha só, você não precisa mais aprender a hebraico. Claro que não, né? Tô brincando. Parabéns! Eu vou cantar uma inédita, tá bom? Quando o sol os puros é o horizonte marca o parão se não te sei tu come come su le finestro mostrando te me ocorre que hai aceso que o di dentro me la luce que hai contrato luce que a gente tá ficando lá. É o hebraico mais italiano que eu já vi. Muito bom. Paty, nesse momento a gente faz o que? Abre uma garrafa de vinho e só aprecia, não é mesmo, né? Para a gente comprar. Gente, como eu amo tudo isso. Nossa, como diz o Dudu, como que fica mesmo, Dudu? Oh, my God. Inebriado. 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 Oh, my God. Aumente. Oh, my God. Oh, my God. Paty, muito obrigada pela sua participação. O seu trabalho realmente é muito digno, né? E eu realmente fico muito orgulhosa de ver uma mulher despontando, nesse setor que você vem trazendo, um equilíbrio para as pessoas. Muitos moradores. Arnaldo, que tal ela ir para o nosso prédio, hein? Olha, eu estou com problemas. A nossa administradora... Não, agora não pode falar aqui. Não pode. A gente conta depois. Eu só. Paty. Bom... Chama aí, eu chamo aí o que eu posso. Ok, muito obrigada. Olha, nós precisamos de você para Sabrá lá, né? Fazer inauguração do nosso apartamento. Isso. Todos estão convidados. Vamos estar juntos. Isso aí. Nossa, eu estou morrendo de saudade de aglomerar, gente. Também. Nossa. Bom, eu tenho uma mensagem aqui, que é a Deli, que é da Vivência Espírita. Ela deixou essa mensagem dizendo assim, parabéns a você e a toda a equipe do Prosa Criativa. Aí ela pediu para transmitir essas felicitações. Muitas felicidades para nós. Deli, um beijo. Muito obrigada. Que aí ela falou assim, o primeiro foi dia 27 e o tema foi Respeito Outubro Rosa. Uau! Ela acompanhando a gente. Ela é muito importante aqui nesse espaço. Ela está trazendo o nosso cafezinho. Sempre muito gentil, Deli. Sim. Sempre muito receptiva. Receptiva, acolhedora. São pessoas que estão ali nos bastidores, atrás daquele vidro, mas proporcionando todo o conforto emocional que nós precisamos. Que faz toda a diferença. Verdade, Cacal. Bom, agora eu tenho uma surpresa que só eu sei. Ai, meu Deus. Ai, você sabe que eu sonhei com essa surpresa? Só eu sei porque... Ela não quis me contar. Não. Ai, meu Deus. Vai, vamos. Eu vou colocar para vocês. É uma homenagem para nós, tá? Tá. Só um momento. Ai, deu fio na minha barriga. Ó, meu coração está palpitando. Ai, deu fiozinho na minha barriga. Estou colocando aqui para nós. Parabéns. 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 E por muitos outros que virão. E continuem pensando fora da caixinha. Estamos aqui, amigos, juntos. No próximo ano, sucesso e muita criatividade. Muita luz que esse presente programa, que é a alegra e traz o coração para todo mundo. E não é fantástico. Arlete, Cacau, Babi, Filógeos, né? Juntos, está ali. Maridos fieles, belezinhas, dando o maior apoio. Gente, muito sucesso. Muita luz para caminhar com vocês. Beijo. Parabéns para toda a equipe, por todo o carinho, todo o compromisso que vocês têm com todos os temas que vocês têm trazido para todos nós. E aí, mais importante, eu corto, eu corto, coraçãozinho. E as pessoas vão presas. Meu Deus, e aí? São tantas emoções. Nós só temos que agradecer. Gente, quando eu recebi esse vídeo, eu chorei. Por isso que você está de boa aí, né? Sim. Danada. Ai, nós só temos que agradecer, porque é o que a gente sempre fala. A gente tem uma troca muito boa. Eu e a Ailete já fizemos parte, né? Já participamos, já fomos convidadas do programa Saúde e Bem-Estar. E nós entendemos tanto quanto nós entendemos nosso trabalho. Nós respeitamos e entendemos o trabalho deles, que são lindos, que é o que a gente diz sempre aqui sobre essa questão de ser equipe. E eles também são bem equipe. De um se conversarem, falar, sabe? E você sentir esse acolhimento, sentir bem-estar, sabe? Em nenhum lugar. E como eu falei para a Andressa, quando eu fui acolhida lá, aqui no Praza Criativa, quando eu cheguei, eu digo a mesma coisa para a equipe do Saúde e Bem-Estar. Exatamente o meu acolhimento. Como eu fui bem acolhida, como eu me senti à vontade em estar aqui, em participar, em ser entrevistada. Eu tenho certeza que a Ailete também. Então, nós só temos que agradecer a vocês por esse carinho com a gente, por esse respeito, esse amor. E que é recíproco, vocês podem ter certeza. E aqui nós somos uma grande família mesmo. Não somos um prosa criativa, mas nós somos aqui uma rede de vivência espírita. Porque nós inalamos, nós sentimos, é amor, é calor, é união, é respeito, é reciprocidade, enfim, é tudo. E eu só tenho a agradecer mesmo por tudo. Então, muito obrigada. Gente, a mensagem de vocês fez com que a gente se sentisse mais feliz, melhorasse o nosso bem-estar. E a Cacau e a Arlete são crianças do século XXI. Boa, Arnaldo! Boa! Nós temos uma criança interior que não morre, que não vai embora, não deixa a gente. Então, essa foi minha contribuição de prosa criativa para vocês. Eu realmente já estava com o tanque cheio aqui de lágrimas, agora molhou aqui a bancada. Nós escrevemos, vou falar bem a verdade, nós escrevemos no grupo dos tarifeiros e eu falei assim, nossa, ninguém falou nada, né? Do lado dos tarifeiros. E eu quietinha. E a Babi quietinha. Aí ontem ela falou, vai ser muito bom o programa. Eu falei, conta, Babi. E ela disse, não, não posso contar. Olha, vou dizer uma coisa para você. Obrigada por eu ter contado. Mas assim, meu coração palpitou tão forte aqui dentro do peito. Sabe por quê? Deixa eu contar aqui uma coisa muito especial que eu nunca contei. Há muito tempo eu fiz um processo. E lá nesse processo, na verdade já tem acho que uns cinco anos que eu fiz o coaching no IDC em São Paulo. Não foi? Não. Não. Menos. Menos. Três. Três anos. Três, por aí. E lá disseram sobre um sonho que você teria. E lá eu imaginei que aqui atrás estaria a mãe girafa. Tá? Eu teria um programa de rádio que eu queria levar tudo isso que eu estou levando aqui. E daí a história ficou um pouquinho diferente. Porque eu não consigo fazer as coisas só para mim. Eu chamei a Andressa, que foi a primeira, e por Dudu, que está aí, Rose. E aí foi vindo gradativamente quem tinha que estar aqui. E quem teve que sair também a gente respeita profundamente. E aí a Iade falou, prosa, prosa criativa, foi ela que deu esse nome. E eu gosto de contar quem deu o nome ao programa. E eu me sinto totalmente acolhida ao ouvir vocês. A saber que cada um de nós aqui é realmente acolhido. Nós tivemos muitos preconceitos com relação a essa questão dos dogmas. Mas a gente conseguiu mostrar que é o amor que mantém todos esses programas que o Arnaldo citou. Esse lugar, ele tem uma vibração que quem já veio aqui sabe dizer que é verdade. É uma questão muito forte que eu trago para vocês, da minha intimidade aqui, pela primeira vez. Porque vocês, dos outros programas, mereciam ouvi-la. Gente, ó, por todinho mesmo. Obrigada por vocês existirem e por estarem trazendo tanto conteúdo importante, especial. E acolhendo todas as pessoas que estão nos ouvindo. Não importa a audiência. Não importa o número. Não importa que muitas pessoas estão sendo abraçadas por nós. E é isso que nós queremos. Eterna gratidão. Por tudo que vocês fizeram aqui. Nós é que agradecemos. Nossa, eu estou sem palavras, gente. Muito sem palavras. É muita emoção. Muita gratidão. Muita gratidão. Exatamente. Muito. Parabéns a todos. É muito forte. Esqueci de agradecer a, também, a Maria Tereza Cirino, que também nos recebeu hoje. A professora secretária. Ela é incrível, viu? Doutor Eduardo, você precisa conhecer. É. Mais, mais. Será o mesmo prazer. Estou falando sério. Obrigado. E aí, Babi? Agora temos... Não tenho dúvida disso. Obrigado. Muito obrigado. Tem mais surpresa? Agora temos... Grã-Finale. Antes do Grã-Finale, a caixa de bolo. Isso. A caixa de bolo foi pior. Isso. Ela está aqui com a gente. Então, nós estávamos comentando até agora há pouco, né? A pouca habilidade pra cantar, né? Da Cacau, da Patrícia. Pouca mesa. Agora, a pouca habilidade musical. Sim. E agora nós vamos ter a nossa convidada que tem esse talento que falta pra nós, né? E ela vai trazer o piano aqui no estúdio, viu? Meu Deus. Rodrigo e Jorge. Rodrigo e Rui. Lembra? Bom, a gente já vai dar... Não foi um cavalo, mas vai ser um piano. Vai. E a Patrícia vem sabrar e o Dudu vem cantar também. Pronto? Pronto. Isso, já faz uma combinação. Vai acontecer. Já faz uma combinação. Vão ficar de festa até dia 27 de outubro do ano que vem. Isso. Exatamente. Vamos lá, Mairly. Bom, a Mairly não entrou aqui com a gente. Vamos fazer o sorteio. Então, vamos. Ai, meu Deus. O bolo, então, né? Por favor, quem vai ganhar o bolo? Deixa eu pegar. Deixa eu pegar. Pega a mão. Pega a mão. A gente está dormindo e eu pego a câmera. Aí, vamos lá, Cacau. Vamos lá. Quem ganhou sorteado? Gente, olha só. Rony. Ô, Rony, eu vou deixar o bolo aqui no estúdio. Você vai pegar porque você mora aqui do lado. Não, não. Pera aí. Deixa eu falar uma coisa. Aí, eu não estou... O Rony disse que ele nunca... É a segunda vez que o Rony ganha. Ô, Marina, o que acontece com o seu marido? Não, o Rony disse assim pra mim, assim, ó. Nossa, porque eu sortei anterior. Ele falou assim, mas eu nunca ganho nada. Como assim eu ganhei? Aí, ó, Rony, pelo prosa, você está tendo sorte. Olha aqui, ó. Rony. Olha lá. Ele vai ter a caixa mais mal feita do universo, mas não tem problema. Não tem problema. Tá linda a caixa. E hoje à tarde, ele vai tomar café... Com bolo. Com a esposa e com todos os amigos, com esse bolo maravilhoso da Sibeli. É, da Belly Chocolate. Da Belly Chocolate. Ganhou de novo. Olha aqui, ó. Ó, ó. Pera só um pouquinho. E aí? Ó o Rony aqui com a gente. Rony. Fala, meu povo. Peraí. Fala, Rony. Olá. E aí, Rony? Ganhou. Você está ao vivo, viu, rapaz? Valeu, valeu. A Marquina está aqui, ó. Eba! Uhul! Estou indo buscar o bolo. Eu acompanhei aqui também a transmissão do pessoal, né? Da Marina, de todo mundo. E... Não, sem palavras. O que a Arlete falou, o Arnaldo falou, a Cacau, o Babi, sobre o grupo, de todos os grupos das equipes da Rádio Vivência Espírita, né? A paz que a gente recebe aí dentro do estúdio realmente é ímpar. É ímpar. Só estando aqui, né, Rony? Não tem como falar. É só estando aqui vivenciando, né? É verdade. E, assim, as pessoas que chegam aí, elas percebem, né? Percebem. E a vibração mesmo. É o amor que as pessoas conseguem transmitir uma para a outra. Gente, felicidades. Oi? Tá, eu estou chegando aí para pegar o bolo, hein? Isso! Pode pegar o bolo, hein? Vem buscar o bolo. A chuva já amenizou. Vem para cá. Parabéns, Rony! Parabéns, Rony! Gente, olha que legal! Ele mora pertinho. Não teve nenhuma dificuldade na entrega. E, ó, está aqui, ó, para você. Delicioso! A gente vai esperar você chegar para comer um pedaço. Não, por favor. Brincadeira! A Sônia está falando que você vai ter que dividir com o Saúde e Bem-Estar. Te vira! De lá dividido. Bom, vamos lá, então. Agora a gente vai sortear, então, um livro. Um almanac, né? Do Sense and Show. Do Sense and Show. Isso, vamos lá, então. Obrigada. Já estou sem a modelo aqui para mostrar, mas vocês receberão. Laudemir. Laudemir? Quem está? Ele está aí. Laudemir é o paciente do doutor Eduardo. Ah, olha que legal! Laudemir, o doutor Eduardo, você pode avisá-lo? Parabéns, Laudemir, mais uma vez. É, eu não sei se ele continua aqui ainda, mas se você... Parabéns. É, se você puder avisá-lo, né? Comunicá-lo, por favor. Vamos lá, Yara. Aviso, sim. Sim. Obrigada. O livro, obrigado. E agora a gente vai sortear um livro, então, da doutora Bugiganga. Meu Buxico Preferido. Então, quem vai ganhar? Já teve o livro do Ciência em Show. É, dela tem dois. Eu vou sortear o primeiro aqui. Tá. Já teve o do Ciência em Show. Isso. Agora. E quem ganhou foi Sibeli Cardoso. Sibeli Cardoso. Quem é Sibeli Cardoso que está conosco? Ela pode se manifestar depois? Para a gente aferir. Então, que é... Exato. Pode nos chamar pelo direct do nosso Instagram, que é arroba prosa criativa. Mas pode entrar, Cacau, por favor? Direto no Instagram da doutora Bugiganga. Você vai conhecer o trabalho dela. Isso também. Você vai observar que trabalho digno, maravilhoso. Você entra em contato com ela ou conosco. A gente passa o WhatsApp. E você vai conhecê-la pessoalmente, de máscara e tudo. É o meu buchico preferido. E agora vai ser... E, ó, vai ser autografado ainda, hein? Oh! Olha só! Aí sim, hein? E agora é a grande... Manda foto pra gente, amiga. Isso. E agora vai ser a grande conquista do Buxicos. Vamos lá. Meu nome tá aqui, hein? Tô brincando. Pode ganhar, Cacau. Vai, pode ganhar. Mentira, não tá não. Olha, eu acho que a pessoa pediu um livro pra você, indiretamente. Daniel! Eu tô achando, eu tô achando que a Cacau tá querendo um. É, então, né? Eu já falo logo no começo, né? É, tipo, são os assuntos preferidos. E também o Daniel ganhou a grande conquista dos Buxicos. Daniel, você pode entrar em contato com a doutora Bugiganga. É assim, ó, arroba a doutora Bugiganga. É super fácil no Instagram. A escola dela... Como que é mesmo o nome da sua escola? Agora esqueci, desculpa. Colégio Prosseguir no Jardim Satélite. Muito bem. Colégio Prosseguir no Jardim Satélite. Uma escola incrível, mas é muito fofa mesmo. E você vai vê-la pessoalmente. E você vai autografar, amiga? Vou, lógico que vou. Ok. Então tá combinadíssimo. Você vai até ela e vai conhecer a pessoa. E você vai pegar uma energia aqui, ó. Direto no coração. Acredite em mim. Vamos lá. Isso aí, acabou. Acabou? Acabou. Acabou? Não, não acabou. Acabou. Não acabou. Tem outras surpresas. Não acabou. Porque já são 13 horas e 26 minutos. Se esse é o nosso programa. A gente só invadiu até agora uma hora e meia. Só. É sorte que não tem outro programa, né? É isso que eu ia dizer. Ainda bem que não tem um programa na sequência do nosso. É. E nós ainda estamos com audiência. Eu já agradeço já, desde já, por vocês continuarem aí com a gente. Sim, com certeza. Tem muita gente aqui com a gente. Que belezinha. Ó, o Daniel colocou aqui, ó. Oba, ganhei, que bom. Olha, coloque aí, por favor, Rose, pro Daniel, o seu endereço, o nome da sua escola, já faz o meu chan. A propaganda, é. Que a gente não liga, não. Você merece. Então, Daniel, vou estar te esperando. O dia que está melhor para você, o Colégio Prosseguir fica no Jardim Satélite, na Rua Maricá, em 571. Então, pode ir até lá. Me fala o nome da pessoa que você quer que eu vou autografar o seu livro. E vai ser um grande prazer te receber. Ótimo. Então, já pode colocar aí no YouTube também, viu, Rose, tudo isso, para ele aferir daí. Eu não sei, eu não tenho certeza, mas eu acho que o Daniel, ele não é daqui do Vale. Ah, Daniel. Mas não tem problema, gente. Isso que eu ia falar agora. Não tem mais fronteiras entre nós. Isso, exato. Alguém viu fronteira depois da pandemia? Não. Nós não sabemos o que é isso. Não existe muro de Berlim aqui, aqui é Brasil. É, não é? Não existe mais muro de Berlim, nem em Berlim. Quando existia, a gente viu caído lá. Ele é de Goiânia, ele falou que ele paga o Sedex. Já manda o Sedex a cobrar, então. Não acredito. Gente, maravilhoso. Eu estou falando energia pura desse lugar. Muito obrigada, Daniel. Olha, eu tenho certeza que você vai amar, depois você me conta, porque eu já estou curiosa por esse... Olha, doutora... Doutora Pujiganga, eu acho que essa é a direita. Eu vou ter que disponibilizar três dias. Só. Eu vou te falar, nunca vi uma pessoa tão pedinte assim, viu, Eduardo? Eu estou pedindo diretamente. O que você falou, Tê? Está sem áudio. Está sem áudio. Está sem áudio, Maria Tereza. Foi áudio aí. Eu quero comprar esses livros e vou levar, vou contar essas histórias junto com os meus netos, tá bom? Eu quero. Ah! Rose, como é que você se sente, amiga? Como é que está o coração, Rose? Nossa, está palpitando aqui. Secretária Municipal falando com você. Secretária literária lá, autografando todos os livros para as crianças. Ó. Aê! Maravilha. Nós vamos participar daí desse autógrafo aí. Vamos lá com toda a equipe do Prosa. Combinado. Fechou. Filmar e tudo, colocar aqui depois. Exatamente. Mas é uma cobertura total. É. Só chamar. Peraí, Bá. O que mais? Bom, agora... Parabéns, professora Roseveira. Ele vai ser em São Paulo, essa exposição, autógrafo? Gostaria de estar lá. Olha, doutor, era para ter sido no dia 19 de abril, aqui no Vale Sul, que eu sou de São José, né? No Vale Sul, na Livraria Curitiba. Mas eu poderia ter uma segurada. Então, assim que a gente tiver a nova data, o senhor vai ser convidado. Muito obrigado. Parabéns. Ele só não quer que você... Eu acho que ele não vai por causa do senhor. Tá bom. Tira outro. Tá bom. Isso é impeditivo severo. Não, tá aqui, então. Eu espero você lá. Ok? Eu lhe perdoo. Ah, eu vou também, porque eu quero tomar um cafezinho com vocês. Tô indo. Olha, café eu não tomo, mas eu faço companhia. Vamos lá. Vamos lá. A gente vai encerrar com vocês de uma forma muito especial, mas muito especial mesmo, para quem aprecia o talento da Marli, sabendo que a Marli também, a Maria Tereza conhece, entrega um trabalho muito especial para crianças, vem reverberando positivamente a musicalidade, a amorosidade, o carinho para muitas pessoas, inclusive para idosos, ou, desculpa, o termo não é muito usual, é para terceira idade do Atívia, o coral da Atívia. Então, assim, pessoas que levam o amor. E aí, vocês vão sentir agora o que ela vai doar para vocês. Eu, eu não sei fazer o que ela faz. Por isso, eu admiro tanto, tanto, tanto. Quer contar, Marli? Ela gravou, né? Ela gravou e ela acabou de entrar aqui novamente, mas ela disse que ela está caindo a conexão. É a chuva. Por isso que ela não conseguiu falar com a gente ao vivo. Mas se você também quiser assisti-la, no último programa ela esteve aqui, né? Sim. Ela esteve, sim, com a gente aqui. Então, eu vou colocar o vídeo aqui para nós. Segura a emoção aí. É isso aí. Vou disfarçar com a chuva as emoções. Oi, gente linda. Hoje estou passando por aqui para comemorar junto com vocês do programa Prosa Criativa um ano, né? E eu desejo que isso se estenda por muitos e muitos anos, porque é um programa fora da caixa. Eu amei esse slogan. Tem tudo a ver comigo, viu, gente? Adorei ter participado. Quem não está assistindo, está perdendo. É muito legal. Vou deixar aqui o que eu sei fazer de melhor. Porque eu sempre gosto de oferecer o melhor de mim para os meus amigos. Então, eu resolvi fazer essa música para a Arlete, para o esposo dela, que eu sei que é uma música significativa. Como uma onda. Maria Tereza vai lembrar-se. Dudu, todo mundo que estava lá. Né, Cacau? Com certeza. E aí Amém. 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 Marli, muito, muito obrigado. Olha quem chegou. Gente, antes de terminar, antes de terminar, deixa eu contar uma coisa para vocês. Lembra que falamos aqui, mas gente, por favor, ouçam isso. Lembra que falamos aqui sobre o dar e receber? Desse equilíbrio que mantém as nossas vidas. Sabe quem ganhou o livro, doutora Bugiganga? Exatamente. Quem? Quem nos deu, nos presenteou com um bolo. Ela estava aqui participando também do nosso chat online aqui ao vivo. E aí ela colocou uma mensagem. O nome dela é a Sibeli, né? E ela que ganhou. E ela colocou aqui, eu ganhei o livro. Olha que legal. Quem doa com amor também ganha. E é isso, né? Uma troca realmente, assim, do universo. Nossa, eu não poderia deixar de dizer. Você quando me mostrou, me emocionou muito, Cacau. Porque é muito isso. E, ó, o ganhador do bolo acabou de chegar. É de verdade que ele vai ganhar, Sibeli. É. Gente, só pra... Dá até pra documentar, né? Nós vamos tirar uma foto do ganhador aqui. Ó, só pra ver direitinho. Se você não fosse buscar no Belly Chocolate, você pode ir lá comprar seu bolo. Jus José Medeiros 145, Jardim Pereira Compara. Olha lá, ele ganhou, Sibeli. Nosso querido aqui. Uma casa de esquina de madeira atrás do mercado municipal do Jacarei. Comprem. Vocês estão comendo coisa de qualidade, tá? Bolo de chocolate. Que agora a gente vai se despedir. Sim. Quer entrar aqui, Rony? A gente já dá no ar. Ó. Toca a cara. Ó, tá dando o bolo pra você. Vem cá, queridão. Vocês fazem festa e eu venho o bolo. Obrigada. Manda um beijo pra sua querida esposa. Olha lá. Muito bem. Muito bom. Felicidades. Obrigada. Coloca aí, ó. Leva a caixa de presente, porque, né? Senão não tem graça. É, pode levar essa caixa. Tá mal feita, mas tá bonita. Obrigada, Rony. Programa que pensa fora da caixa, tudo acontece fora da caixa. É assim na hora. Não é, Cacau? Com certeza. E aí, pra terminarmos... Isso. Nós queremos agradecer a todos que participaram aqui conosco. Muito intenso. Pela primeira vez, acho que nós atingimos quase duas horas da tarde. Duas horas e meia de programa. É isso aí, né? Três horas e trinta e oito minutos. Uau! Uau! O número tá aqui. É, exato. Então, nós queremos agradecer, porque vocês ainda estão aqui conosco, estão nos acompanhando, nos assistindo. Isso significa muito pra gente. E é o que eu sempre falo todos os domingos, eu repito. Não tem como nós estarmos aqui se vocês não estiverem aí. A gente sempre fala aqui, pra gente não tem importância de grande audiência, porque eu acho que com amor, carinho, a gente vai conquistando aos poucos o coração, atingindo o coração das pessoas e adentrando um pouquinho no lar de vocês e vocês aqui, né? No nosso cantinho aqui, aos domingos, sempre às dez e trinta. Então, nos acompanhem sempre e muito obrigada. Obrigada por cada convidado que esteve aqui com a gente hoje, que participou, que deu seu depoimento, que nos prestigiou e nada disso faria sentido se não fosse isso. Então, essa festa, essa comemoração só teve sentido e significado por cada um de vocês. Claro que nós queríamos que todos que participaram, todos os nossos entrevistados estivessem aqui. Mas, infelizmente, por data, acaba não coincidindo e não deu, mas eu tenho certeza que o carinho e um pouquinho do programa vai chegar, vai atingir até eles. Então, muito obrigada. Obrigada, Babi, por essa parceria, por estar aí sempre. Obrigada, Arnaldo, também, porque se não fosse, né? Pelo convite de vocês, né, amiga? Obrigada, Arlete. Mereceu. Né? Acho que isso não aconteceria, né? Então, muito, muito obrigada mesmo a todos. E um ótimo, maravilhoso domingo. E uma maravilhosa e ótima semana também. Ailete, Arnaldo. Bom, gente, eu falei tantas coisas já durante a programação. Fico segurando esses balões aqui com vontade de gritar, de gritar, porque eu estou intensamente feliz, né? Estou energizada com todas essas manifestações de amor, de carinho. Muitas outras pessoas passaram aqui durante esse ano, porque nossos convidados não são apenas um, não é apenas um por bancada. Às vezes vem três, vem quatro, chegou a vir seis aqui nessa bancada. A gente é meio doidinha para ajustar. Porque são muitas pessoas que querem estar conosco. E muitas pessoas que têm muito a entregar. Então, isso, a possibilidade de você vir que você não está aqui ainda, mas aqui está aberto para você. Não paga nada, só venha trazer o que você pode agregar para as pessoas, tá bom? Eu estou muito feliz. É perceptível, né? E quero dizer que nós precisamos da sua inscrição no Vivência Espírita. E se você tem um grupo de pessoas que você pode transmitir e compartilhar isso, por favor. O que é isso? É uma monetização que pode manter a rádio. Tudo isso foi construído com o apoio de pessoas que eu conheço e outras eu nem imagino quem esteja aqui. E pessoas que doaram de forma anônima. Então, é gostoso estar aqui. Pessoas que têm até um pouco mais de 80 anos estão aqui conosco. Sabe? Levantando, pensando, se reestruturando. Não é gostoso isso? Trazer energia para as pessoas? Então, muito obrigada a esse grupo que, sem eles, não haveria possibilidade para mim. Obrigada, Arnaldo, por eu ter patrocinado até então. E a gente vai dizendo que o patrocínio vem de diversas formas. Então, se junte a nós. Você quer participar? Qualquer quantia é importante. Qualquer forma de divulgação é importante. Tá bom? Um ano? Um ano vem muito mais aí. Como disse a Lu, a gente chegou até aqui e nós vamos continuar. Né? Com certeza. Olha, eu queria dizer, antes de encerrar a minha participação, que a gente não tem simples entrevistados. A gente tem amigos. Quando meu pai ainda era vivo, ele dizia, se você abriu a porta da sua casa, é para tratar com muito carinho. E é isso que a gente faz. A gente abre a porta do estúdio, seja físico ou seja virtual, e quer receber amigos. Eu sempre digo que é como se você, o entrevistado, deve se sentir como se estivesse na sala da nossa casa e conversando, inclusive conversando uns com os outros. Como a Arlete e a Cacau já falaram, já passaram mais de 100 entrevistados no nosso programa ao longo desse um ano. Vamos ver com você. É, mas eu não contei. Eu estou estimulando. Mas deve ser. É, porque a gente, como elas disseram, quando foi a vez dos doutores coloridos, nós tínhamos seis convidados na bancada. Então... E a bicicleta que ficou aqui dentro? E o cachorro que ficou aqui dentro? Isso. Hoje, na abertura do programa, o Jorge falou isso. A Elk, a Elk foi uma cachorra pastor alemão e hoje nós estamos trazendo a segunda cachorra, que é a Libi, é a nossa mascote, nossa pet. Então, a gente quer dizer que... Nós queremos dizer que... Opa! Então, é muito... Fora da caixa. É muito tempo... Não treinei isso. É muito tempo de transmissões. É uma ideia muito boa para a gente. E, acreditem, a gente planeja a semana inteira. A gente faz... Nós fazemos reuniões. Nós destruímos a vida da Babi até no sábado. Até no sábado, 11 horas, 23 horas, a Babi está planejando o programa. Não é chegar aqui e sentar. É muito mais do que isso. O Daniel está até falando aqui que esse primeiro ano foi só um aperitivo. Ah, verdade. E aí, Babi? Opa! Gente, obrigada a Cacau, obrigada a Babi. Sem vocês, ó, seriam vocês. Eu que agradeço. Muito obrigada. Vamos lá. O que tem aí? Ó, tem mais um vídeo da Marli. Agora, eu vou tocar mais uma que não poderia faltar. Que é, parabéns para vocês, com todos os meus beijos cheinhos de carinho, cheinhos de felicitações. Que muita energia boa e um excelente novo ano para esse programa. Beijo, gente. Vamos cantar um parabéns. Beijo, gente. Beijo, gente. Beijo, gente. Beijo, gente. Beijo, gente. Beijo, gente. Muito obrigada. Beijo, gente. Beijo, beijo. Obrigada, Maria Tereza. Muito obrigada, doutor Eduardo. Todo mundo que estava aí? Todos, todos. Dudu, Rose, exatamente Todos, todos, todos Até essa hora Nos acompanhando Ah, que lindo Só queria fazer uma pergunta, uma intervenção Como é que o meu paciente, Laudemir E amigo, faz para receber Parece que ele ganhou o livro Matematicando Se não me engano Nós vamos entrar em contato porque o pessoal Desse grupo é de São Paulo Vai ficar tudo certo Está tudo dando certo, doutor Ah, muito legal Está tudo dando certo, está tudo encaixadinho Está tudo muito perfeito Aniversário do Prova Criativa Muito obrigado Parabéns mais uma Tudo conspirando para dar certo Tudo conspirando a favor Isso O seu paciente Mora em São Paulo E a sede do Science Show É no Beco do Batman Onde fica? São Paulo? Vila Madalena Nós vamos passar tudo para o senhor Ah Pensei que fosse Gotham City Isso Aí em São Paulo Na Vila Madalena tem um Morado Muito conhecida Famosa Nossa Eu acho que a Cacau está com fome Quase duas horas da tarde Está Está bem explicado Bora gente Bom E o Rony Levou embora o bolo Então a gente não tem nada para comer Ele já foi e voltou Ele já foi e comeu e voltou Ele já foi e comeu e voltou E a Sibeli E a Sibeli que nos doou o bolo ainda foi presenteada Ai que mundo bom Gente Excelente final de semana para vocês Viu? Obrigada a todos Obrigada a todos que participaram Obrigada pela equipe do Proza Criativa Que são maravilhosas Sem vocês eu não estaria aqui E sem você também Obrigado É uma troca É uma troca Por isso que a gente é uma equipe Exato Por isso que é uma equipe Então de coração agradeço Gratidão a todos vocês Linda Um beijo Tchau tchau Aumentosa Você ouviu o programa Proza Criativa Estaremos de volta no próximo domingo